Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome do Ednei Carvalho, gostaria de agradecer muito a presença de todos os colegas, especialmente os colegas da banca e também toda a comunidade acadêmica presente. Agradeço muito o SEAD por essa oportunidade nos auxiliar no suporte para essa defesa. Nós iremos agora iniciar o processo de defesa de tese de doutorado do candidato Ednei Carvalho dos Santos, que foi orientado por mim e coorientado pela professora Rosinei Magalhães de Souza, no qual gostaria de aproveitar a oportunidade para ensinar minha gratidão pela parceria. Muito obrigado. E hoje nós vamos ter o processo de defesa dessa tese. Eu queria só explicar para os colegas como que vai ser os procedimentos. Então, a gente gostaria que somente aí a banca deixasse a câmera ligada e depois, no momento de interação com o Ednei, depois da defesa, pode ficar bem à vontade, né? Sente-se em casa mesmo. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a professora Tânia Rezende, que é pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, uma pessoa que nos inspira muito pelo seu fazer acadêmico, o seu fazer quilombástico feito na Universidade Federal de Goiás. Certamente, ter a professora Tânia na nossa banca é realmente um momento de muita aprendizagem. Então, eu queria agradecer muito a presença da minha colega e amiga Tânia Rezende. Queria também agradecer muito a presença da professora Estela Mares e do Bortônio Ricardo. Eu acho que a professora Estela Mares e do Bortônio Ricardo dispensam qualquer apresentação. Eu acho que todos nós já fomos bortonizados, né? Pela professora Estela Mares. Então, certamente, ter a professora Estela nessa banca também é um privilégio para nós, né? Então, queria agradecer muito essa oportunidade também. E queria agradecer muitíssimo a oportunidade também de estar com a minha colega e amiga, a professora Paula Maria Coguzzi, uma profissional que nós temos um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo seu trabalho feito na Universidade Brasília e, certamente, a sua presença e as suas contribuições vão nos ajudar a nossa constituição, né? Como pesquisadores da área da linguagem. Então, queria agradecer muitíssimo essa oportunidade. E também, eu fiz o agradecimento inicial apresentando a professora Rosilind como co-orientadora, mas queria também, professora Rosilind, destacar a minha gratidão, né? Me sinto privilegiado de ser seu colega no departamento e ser seu amigo, né? Na vida pessoal e, certamente, o seu fazer também acadêmico-científico nos inspira a continuarmos trilhando, né? No caminho da pesquisa, mesmo estando num país onde a pesquisa não está sendo colocada em pauta, né? Como sendo valorizada. Então, queria agradecer muito essa oportunidade, então. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar o processo, então. Só para explicar para a audiência como vai ser esse processo, o candidato Ednei, ele vai ter em torno de 20 minutos para a exposição da sua tese, né? De doutorado. Aí eu vou tentar cronometrar aqui, né? Ednei, a gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto. E aí, depois, a gente vai iniciar o processo de argüição. Primeiramente, nós vamos iniciar com a professora mais distante geograficamente. Nesse caso, a professora Tânia Rezende, da Federal de Goiás, onde terá 30 minutos para a sua argüição. O Ednei vai ter em torno de 10 a 15 minutos para responder perguntas da professora Tânia Rezende. Depois, nós vamos passar para a professora Estela Maris Botone Ricardo, que é uma examinadora externa do programa. Não, depois passamos para a professora Estela Maris Botone Ricardo, que será a segunda a fazer a sua argüição. E depois, por último, a professora Paula Maria Cubucci fará a sua argüição final. E aí, depois, no final do processo de argüição, nós vamos ter algumas surpresas aí, tá? Não vou revelar agora, mas a gente vai ter algumas quebras de protocolo para ser uma defesa um pouco decolonial. Depois, aguarde as terceiras nos próximos capítulos, né, Ednei? Tá bom? Então, o candidato Ednei, né, me orientando, vai ter agora a palavra. Nós estamos aqui para aprender com você, Ednei. Seja muito bem-vindo e boa sorte para você. Muito êxito. Obrigado, Kleber. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de agradecer brevemente ao professor Kleber Aparecido, meu orientador, a minha orientadora, professora Rosineide Magalhães, aos membros da Banca Examinadora, professora Tânia Rezende, professora Estela Mares, a professora Paula Cubucci. Também gostaria de agradecer aos membros do Quilombo Mesquita, aqui presente, e a todos e a todos aqui presentes. Ao final, eu volto a agradecer novamente de uma forma mais, mais alongada. Então, vou dar início aqui à apresentação. Navegando em águas ancestrais, letramentos em contexto de luta e resistência, uma experiência etnográfica no Quilombo Mesquita, Goiás. Essa é uma investigação vinculada ao Programa de Pós-Graduação Linguística, PPGL, da Universidade de Brasília, na linha de pesquisa Língua, Interação Sociocultural e Letramento, orientada pelo professor Kleber Aparecido da Silva e coorientada pela professora Rosineide Magalhães de Souza. Eu defino essa apresentação como uma viagem, e por ser uma viagem aos letramentos em terras quilombolas, está assim dividida. Iniciando a rota, parte 1, aportes para viagem, parte 2, viaja ao território, parte 3, conhecendo o território, parte 4, letramentos no território, parte 5, os caminhos da resistência, parte 6, resgatando as raízes e, finalmente, ponto de ancoragem e hora de regressar. Aqui, dou início à minha rota. O velho Baobá resolveu atravessar o Oceano Atlântico para encontrar os parentes, tudo porque soube que, do outro lado, numa terra próxima à grande curva do mar, muitos Baobás também brotaram. A sua idade não era problema, pois mantinha o visto dos séculos de bons cuidados na savana e sentia-se mais revigorado com a expectativa da viagem. Então, raízes, tronco e galhos ao mar, lá vamos nós, disse para si mesmo. Trecho do conto O Velho Baobá. Assim como fez o velho Baobá, que se lançou a grande curva do mar para encontrar os parentes em terras distantes, nesse estudo navego por águas ancestrais e aporto no território do Quilombo Mesquita, comunidade negra rural situada em Goiás. Informo ao leitor, porém, que esta não é a minha primeira viagem a terras quilombolas. Logo, antes de ser uma busca por novas aventuras, esta viagem é um reencontro, um reencontro com a comunidade, seu povo, sua cultura, suas histórias, suas linguagens, seus letramentos. Instigado pelo desejo de me abrir para o mundo e pelo desafio de escrever sobre a cultura escrita, em 2012, iniciei minha primeira viagem a terras quilombolas. Nesse período, desenvolvi no Quilombo Mesquita uma pesquisa de base etnográfica, orientada a terras quilombolas. Apesarada pela professora Vera Aparecida de Lucas Freitas, que tinha como foco a análise das práticas de letramentos de alunos e de alunas da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1, instituição de ensino localizada na comunidade. Nessa época, amparada pelo direito territorial à propriedade definitiva de suas terras, prevista no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a comunidade mesquita já havia sido reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como comunidade de antigos quilombos estava em processo de titulação do seu território. Esse processo, que envolvia e ainda envolve o litígio entre quilombolas e não quilombolas, fazendeiros, grileiros, gerava e continua gerando conflitos e violações de direitos humanos e territoriais, o que pode ser notado tanto nos eventos de letramentos de domínio comunitário, quanto nos de domínio escolar. Essa realidade me levou a olhar as práticas de letramentos da comunidade de forma mais crítica e culturalmente sensível. Em contrapartida, aprovou o trabalho com projetos de letramento como forma alternativa e mais contextualizada de promoção e difusão da leitura e da escrita para esse contexto, instigando-me a traçar novas rotas em busca do significado dos letramentos em contexto quilombola. Assim, eu parto dessa primeira experiência etnográfica em terras do quilombo mesquita para justificar minha motivação para desenvolver uma nova pesquisa etnográfica durante o doutorado. Considerando esses aspectos linguísticos, sociais, históricos e culturais, em 2018, iniciei uma nova trajetória etnográfica no território da comunidade, a fim de responder algumas inquietações. A primeira inquietação que surgiu com essa experiência na comunidade foi quais os usos, os valores e os significados sociais e culturais dos letramentos no quilombo mesquita. Essa inquietação, uma questão central, gerou um objetivo, que é analisar práticas de letramento em diferentes domínios sociais do quilombo mesquita, comunidade negra rural localizada em Goiás, procurando compreender, a partir de uma abordagem interdisciplinar, diferentes usos e significados dos letramentos presentes no território da comunidade. Esse objetivo geral também gerou uma afirmação construída ao longo da pesquisa de que as múltiplas práticas de linguagem de letramento presentes no território da comunidade quilombola mesquita indicarão uma variedade de usos e valores sociais da escrita, revelando diferentes atividades e modos particulares de pensar, agir e se identificar em torno dos letramentos, bem como variadas formas de acesso à cultura escrita. Nesta questão central, objetivo geral e acessão geral se desdobraram em outras questões específicas, objetivos específicos e subacessões que serão explicadas a seguir. Parte 1, aportes para a viagem. Aqui eu abordo a leitura e a escrita dentro de uma perspectiva dos estudos de letramento e principalmente dentro de uma abordagem chamada de uma perspectiva sociocultural. Dentro dessa perspectiva, na abordagem sociocultural, a leitura e a escrita são vistas como elementos enraizados na cultura e encaixados em relações políticas, ideológicas e de poder. Dentro dessa abordagem, o letramento é visto como práticas sociais e assume um significado que abrange, além de elementos individuais e técnicos, um conjunto de práticas discursivas, visões de mundos, pensas, valores e identidades de determinados grupos sociais e culturais. A partir dessa perspectiva, pude abordar um conjunto de alcance terminológico dos estudos de letramento e também alguns conceitos-chave, como teoria da grande divisão, novos estudos de letramento, modelos de letramento autônomo e ideológico, eventos de letramento e práticas de letramento, alguns conceitos sociolinguísticos como acesso e disponibilidade, e ao longo também da pesquisa foram se juntando outros conceitos, como os letramentos de resistência, projetos e oficinas de letramento. Parte 2, Viaja ao Território, capítulo 2, os caminhos da pesquisa, estabelecendo rotas etnográficas nos estudos dos letramentos. Tendo consciência de que ao etnógrafo reserva-se o direito de duvidar a priori das explicações já prontas, e que ele preocupa-se sempre com o ir e ver mais de perto a realidade social, livre para ir de encontro às visões oficiais, ao poste às forças que impõem o respeito e o silêncio, aquelas que monopolizam o olhar sobre o mundo, decidir utilizar a etnografia na comunidade como metodologia de pesquisa. Então, essa é uma etnografia de letramento, no contexto, nosso contexto principal é o quilombo mesquita, e como é uma etnografia, teve como colaboradores homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, moradores da comunidade, alunos, professores e lideranças locais. Como instrumento de geração de dados, eu utilizei diário de campo, matriz de práticas, diário de participantes, entrevistas, registros audiovisuais, fotografias, coletas de documentos institucionais e oficinas de letramento. Essa confluência de instrumentos tinha como principal objetivo desvelar esses diferentes letramentos da comunidade. Como processo de análise, lancei mão do processo de triangulação metodológica, conforme proposto por Bortoni e Ricardo, com base em Éricos. Parte 4. Conhecendo o território. Capítulo 2. Onde abordo o contexto quilombola como etos de luta e de resistência. Aqui eu faço um breve apanhado do meu estudo de 2014, onde fiz uma proposta de análise interdisciplinar da categoria social quilombo em uma perspectiva histórica, geográfica, sociológica, antropológica e jurídica, definindo aí o conceito contemporâneo de quilombo, que está relacionado não somente às comunidades que têm vínculo histórico e social com os quilombos constituados de modo clássico ou histórico, mas também se refere às comunidades, aos descendentes de escravos e ex-escravos libertos, que em um dado território, em terras obtidas por meio de doação, de compra da simples posse, desenvolveram um modo peculiar de resistência e de produção social. É essa definição que nos leva ao quilombo mesquita. O quilombo mesquita é um quilombo situado a 60 quilômetros de Brasília, constitui o núcleo de descendentes de escravos mais próximo da capital federal. A comunidade está localizada na zona rural do município de Cidade Ocidental, Goiás, na mesma região do leste goiano. Possui pouco mais de 775 famílias e conta com uma população estimada em 3 mil habitantes, população da maioria negra, descendente de ex-escravos de matriz africana, reconhecido pela Fundação Cultural Palmares como remanescente de quilombos, em 19 de maio de 2006. Seus ancestrais são africanos da etnia malês, possivelmente islamizados com origem no Sudão, trazidos para o antigo Arraial de Santa Luzia, hoje Lusiânia, na época da escravidão, entre os anos de 1746 e 1775, para trabalhar na Lavra do Ouro durante o Ciclo da Mineração, uma atividade iniciada por sertanistas nas terras do Brasil Central durante o século XVIII. O quilombo mesquita nasce no próprio quilombo, ele nasce com a origem, a história fundadora de doação das terras de um português às três escravas. Mais à frente, eu vou retornar, retomar essa questão da origem do quilombo. Esse é o quilombo mesquita, nosso principal contexto de pesquisa. Parte 5, letramentos no território. Letramentos na comunidade, usos socioculturais da leitura e da escrita em diferentes contextos. Nesse capítulo, fiz uso dos diários de letramentos na comunidade. Nessa primeira aproximação, esses diários, eles revelaram uma variedade de letramentos em diferentes domínios sociais da comunidade, mostrando que a comunidade era uma comunidade letrada. A partir dessa primeira aproximação dos diários de letramentos, eu visitei outros espaços sociais da comunidade com o objetivo de conhecer esses diferentes letramentos do quilombo mesquita. Um desses espaços, por exemplo, é a escola. Aqui tem um pequeno trecho que fala era necessário colonizar a história oficial e a realidade silenciada. Em meio a um clima de dispersão, a professora de história inicia a aula. Os alunos, aos poucos, vão se recompondo e voltando às cadeiras dispostas em fila. Cena comum nas aulas observadas. O evento é uma aula de correção de provas. A professora inicia o evento introduzindo algumas perguntas sobre o texto que vessa sobre as capitanias hereditárias e o processo de colonização portuguesa. Os alunos parecem não se importar com o conteúdo e com a correção. Poucos respondem às perguntas feitas pela professora e o fazem em tom monossilábico. Para engajar a turma na interação, ela eleva o tom de voz e expressa comandos de autoridade, incluindo ameaças. Tais estratégias parecem fracassar. Mesmo sob o risco de punição, os alunos continuam as suas conversas privadas enquanto a professora tenta corrigir a atividade. Diário de campo, aula de história. Esse exemplo de evento de letramento mostra como na escola ainda há uma perspectiva forte de letramento autônomo. Aqui, os alunos são levados a aprender apenas a cultura oficial, que seria a história do colonizador, e não a sua luta, a sua própria história, e a própria história do quilombo nessa luta por emancipação. Então, na escola, há um conflito entre professoras de fora das comunidades que atendem ao currículo oficial e que, de alguma forma, distancia os alunos quilombolas da sua realidade e do seu contexto imediato. Mas também, na escola, há ações de resistência das professoras quilombolas que procuram aproximar a comunidade do contexto escolar. Outro ambiente que nós visitamos foi o posto de saúde. Aqui tem tudo o que a gente faz na unidade registrado, os letramentos no posto de saúde. Quinta-feira, dia de visitar o posto de saúde da comunidade. A instituição está situada no centro do quilombo, a poucos metros da escola. Sigo para a unidade de saúde. Ao chegar ao espaço, observo o cenário. O ambiente é repleto de inscrições. Em uma mesa pequena, alocada próxima à entrada principal, é possível visualizar a presença de gêneros escritos da esfera pública, como cartazes de divulgação de serviços à população, panfletos e folhetos com tamanhos, estilos e conteúdos informativos variados. É dia de atendimento de prêmio natal. No espaço, algumas mulheres, muitas com crianças, são atendidas pela enfermeira que presta serviço na comunidade. Depois de algum tempo observando o espaço, sou atendida por Jana, técnica de enfermagem da unidade. Identifico-me como pesquisador e solicito-lhe uma entrevista sobre o funcionamento do posto. Aos poucos, com a entrevista e a observação etnográfica, vou compreendendo a dinâmica de funcionamento do local e as principais atividades presentes no ambiente. O posto comunitário figura como um importante espaço de letramento. Então, fui visitando outros espaços de letramento, como o posto comunitário, o próprio letramento dentro do comércio, e esses diferentes espaços iam mostrando diferentes letramentos. Além desses letramentos mais institucionalizados, na comunidade também tem letramentos autogerados, como, por exemplo, no processo de organização das festividades locais. A gente lista todas as pessoas da comunidade, festividade e organização local. Durante a organização dessas festividades, os organizadores dessas tradições culturais produzem um conjunto variado de documentos escritos, orais e multimodais, apropriando-se, assim, da cultura escrita, mas de uma forma vernacular e autogerada para a própria organização do grupo. Dando continuidade aos letramentos, eu passo aos letramentos, ao capítulo 5, Os Caminhos da Resistência, capítulo 5, Letramentos de Cultura e de Resistência. Aqui eu trago os letramentos de resistência da comunidade, trazendo algumas percepções sobre leitura e escrita. Aqui a professora, uma entrevista com a professora Quilombola Niara. É o que a leitura e a escrita estão ao nosso redor sempre, e a todo momento você está lendo o mundo, está visualizando. E vamos lá para a prática ativa, não adianta também leitura sem ação, porque a leitura ativa, eu acredito que você tem que estar ativo a todo instante, lendo a todo instante o mundo, a vivência das pessoas, vendo até mesmo a maneira que as pessoas se comportam. Então, é uma maneira de você viver, ler não só o livro, mas ler o que passa perto de você. Então, a partir do momento da leitura, você tem como estar transmitindo isso com uma dramatização. Não precisa ler um livro, a pessoa transmite uma leitura através de uma dramatização, de um jogral de algo. Aqui há uma nítida percepção de letramento ideológico, é um letramento que não está vinculado apenas à leitura e à escrita, mas se estende à leitura de mundo, ao pensamento de Paulo Freire, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, a professora, de alguma forma, dialoga com esse pensamento ao conceber a leitura e a escrita como essa leitura de mundo, uma perspectiva mais ideológica de letramento. Sejam todos bem-vindos à Igrejinha Espaço de Memória e de Letramentos. Aqui tem a liderança Braga apresentando a comunidade na antiga Igrejinha da Comunidade, hoje Espaço de Memória. Sejam todos bem-vindos. Nossa comunidade, esse ano, completou 273 anos. Então, é espaço, assim, bem antigo. Mais antigo que a construção de Brasília. Brasília foi construída na nossa terra também. Várias pessoas daqui da comunidade doaram as terras e doaram também os trabalhos para a construção da capital. Nosso quilombo se iniciou com a história das três escravas alforreadas. O quilombo-mesquita é um região rural cheia de histórias, de cultura e de ancestralidade. Essas características ainda sobrevive graças à força de suas lideranças que lutam pela preservação do seu território e dos seus espaços de memória. Um desses espaços que marca a trajetória e o passar de formação da comunidade é a antiga capela de Nossa Senhora da Abadia. Segundo relatos locais, essa foi a primeira igreja do mesquita erguida pelos moradores mais antigos na década de 1960. A antiga igrejinha, onde o povo mesquita professava a sua fé, agora é um espaço de memórias. É nesse espaço onde Braga relembra as ações e o legado do seu avô. É nesse espaço onde as lideranças comunitárias marcam o seu discurso de resistência. É nesse espaço onde professores quilombolas, rememorando o passado, ensinam crianças sobre a cultura e as tradições negras do mesquita. A igrejinha é um local onde história, memória e cultura se cruzam em uma trama muito íntima e onde os mesquitas conservam as marcas do seu passado e preservam a sua cultura e de matriz africana. Nesse espaço, diferentes artefatos sintetizam a vida e a história do quilombo. Taxos de cobres, cuidadosamente esculpidos pelo tempo, relembram a feitura do doce do marmelo. Serras enferrujadas trazem à memória os modos rústicos de produção de antigamente. Fotos de antigos casarões e engenhos povoam as velhas paredes e moldurando cenas de um tempo que os mesquitas guardam com saudade o tempo de Aleixo. Madeiras brutas e lapidadas pelos saberes locais guardam vestígios da arquitetura rural goiana. E os artefatos, forjados em madeira e palha, celebram as mãos geniosas dos artesões da região. No grande painel central, a imagem de Antônia Pereira Braga e de Benedito Antônio carrega o registro institucional da escrita, a carta de autorreconhecimento oficial de remanescente de quilombolas atestada pelo Estado em motivo de alegria e de orgulho da comunidade. Enfim, a antiga igrejinha, hoje espaço de memória, representa tudo aquilo que possa lembrar o campo, o roçado, os saberes ancestrais, a história e o passado de luta do quilombo mesquita. Além desse espaço de memória, há outros também formas de resistência como os letramentos dentro da arequim da Associação Comunitária da Comunidade. Aqui tem uma referência a isso, quando a liderança Neres fala, são movimentos que fazem homenagem à liderança quilombada, o membro quilombado, na verdade, fala, são movimentos que fazem homenagem às três senhoras fundadoras do quilombo, letramentos e saberes estéticos corpóreos. Por muito tempo, a população negra viveu um intenso processo de regulação do corpo, tendo não só seu corpo sequestrado, como também um conjunto de práticas sociais, bem como a sua identidade. Então, quando os quilombolas se movimentam, colocam o corpo ali dentro do território, isso é um letramento de resistência e de resistência. Eu queria mostrar agora para vocês um letramento de resistência que é a dança em homenagem às três escravizadas ou heroínas fundadoras da comunidade. Aqui tem uma entrevista do Neres, que ele fala, são movimentos bem simples que fazem homenagem às três senhoras fundadoras do quilombo, ou pelo menos àquelas senhoras que são lembradas como fundadoras. E que, por serem três, são movimentos fazendo menção a esta, digamos, numerologia, que são movimentos múltiplos de três. Então, lembra-se, ações práticas da vida, do trabalho, o descanso, os conflitos, os desafios, também os encontros, os momentos que a comunidade se encontra e está junto por várias razões. Então, é mais ou menos isso, em homenagem às três senhoras fundadoras. E aqui eu trago esses movimentos das três senhoras, em homenagem às três senhoras fundadoras. O movimento um, batendo com o martelo, aqui, representa o trabalho do quilombo mesquita, baseado primordialmente na agricultura familiar, que tem como fonte principal o cultivo do marmelo e a produção da marmelada. Celebrando, lembra as festas, o descanso e as manifestações culturais da comunidade, festa do marmelo, folia de Nossa Senhora da Abadia, festa do divino, arraiá do quilombo, festa de angolo, dentre outros. Caminhando, retrata a caminhada histórica da comunidade, que vai desde o processo de doação das terras ao processo de auto-reconhecimento e certificação da comunidade, bem como o processo de titulação. Cerrando as armadilhas, representa as ações dos atores quilombolas no sentido de superar as ameaças que aflingem a comunidade, loteamentos clandestinos, abertura irregular de estradas, desmatamentos, grilagem, invasão de terras e de espaços comunitários. Pulando os obstáculos, representa a superação dos desafios relacionados a diferentes questões como educação, religião, segurança, cultura, bem como questões ligadas ao processo de titulação do quilombo. Abrindo e fechando o círculo três vezes, faz homenagem às três heroínas fundadoras da comunidade, Maria Abadia, Martinha Pereira Braga e Maria Pereira Dutra, destacando o importante papel das mulheres no processo de formação do quilombo. Como eu costumo dizer aqui na minha tese, dentro da cultura mesquita, a dança em homenagem às três escravas pode ser compreendida como uma forma de linguagem capaz de comunicar em termos físicos e simbólicos diferentes sentidos, homenagear os ancestrais, tecer os fios da história, expressar a conexão com a cultura local, afirmar a etnicidade negra quilombola. Além disso, a dança também se traduz em uma prática social capaz de recuperar aspectos culturais, de produzir novos saberes e de validar formas de conhecimento tradicionalmente invisibilizadas. Nesse caso, o conhecimento de mundo das comunidades negras rurais, baseado no uso da oralidade, do corpo e de outras formas semióticas de construir sentidos. Em outras palavras, por meio da dança, as lideranças do quilombo falam com os olhos, com o corpo, com as expressões. Por meio da dança, eles estruturam rituais e processos coletivos de pertencimento e de transmissão de saberes, valorizam seus símbolos, honram seu passado histórico e perpetuam suas experiências cotidianas de luta e de resistência. A dança em homenagem às três escravizadas, envolvendo o corpo, os gestos e a oralidade, representa, portanto, uma prática de letramento vernacular e comunitária, perspectiva que amplia e ressignifica o tradicional conceito de letramento centrado na palavra escrita. É com base nessa dimensão sociocultural e etnográfica que a dança e seus saberes estéticos corpóreos podem ser lidos como textos ou como maneiras multiletradas de estar no mundo e de significá-los. Dando continuidade aos letramentos de resistência, o povo quilombola também produzem letras de músicas. Hoje saúda a memória, a história e a tradição, música, memória, mesquita. Hoje saúda a memória, a história e a tradição de um povo de luta, de conduta e de coração, de peleja, de peleja, cultura e religião, gente forte que tem norte. José Pereira Braga, o Pereira da Paixão, escalado como escravo, trabalha a mineração. E sabendo João Esquita, por aqui estava, decidiu olhar as terras, construir a habitação. Família Pereira Braga e Teixeira Magalhães se vê Lisboa das costas e as novas gerações. Família Pereira Dutra revela os corações, muitos anos de história, de vitória e de construções. Rosto bronzeado, cor do chão, esta história não é fácil às crianças ensinar, cada um acresce um ponto neste ponto a narrar, tudo indica que na África há raízes encontrar. Mas também teve português, invasor veio para Crabá, para cá. Terminando a escravidão, João Mesquita chateou, revoltando ou consolado, a seu Portugal voltou. Por ironia, o então patrão uma surpresa preparou, suas terras tão quilométricas para as três irmãs deixou. Dentro dessa concepção de mundo, a música-memória Mesquita, ela caminha pela poesia da palavra, repousando na vida, na cultura e na história da comunidade. representa o canto negro-mesquita, canto que invade os espaços, atravessa caminhos para documentar a história oral da comunidade. Fingado nessa ancestralidade, traz-se as lembranças do período da escravidão, mas também a força do povo quilombola e seus atuais modos de sobrevivência. Soma-se assim aos sons africanos dos maracatus e dos afoxés, dos machiches, dos carimbós e das capoeiras, dos jongos ou canxambus. São as que rompem com o silêncio e põem no centro do território a palavra negra e a cultura de matriz africana. Outro tipo de letramento de resistência na comunidade são os letramentos encontrados nos cultos de Umbanda. Ela, desde sempre, carregou essa religião de origem africana, letramentos e cultos de Umbanda. Você disse que participa de cultos de Umbanda. Como são esses cultos? Como é que você começou a participar? Braga, eu comecei a participar, eu acho, quando eu tinha 16 ou 17 anos. Tem uma senhora lá na comunidade que hoje tem 88 anos, a dona Disa. Ela é uma pessoa bem magnífica. Minha mãe me levou para conhecer uma vez o culto e acabei me apaixonando e estou até hoje. E esse culto já tinha na comunidade antes? Já, sempre teve. Ela, desde sempre, carregou essa origem, essa religião de africana. Aqui é apenas um trecho, mas o que Braga revela é que esses cultos de Umbanda ainda sofrem muito preconceito na comunidade. E a comunidade, ao realizar esses cultos, ainda manter esses cultos de Umbanda, também é uma forma de resistir. Eu digo que, no contexto do quilombo mesquita, o esculto de Umbanda mobiliza o resgate das entidades e linguagens invisibilizadas pela cultura hegemônica colonial. Os letramentos no terreiro estão nos cantos de oixás, nos sambas ligados à matriz africana, no uso de remédios, nas energias positivas ligadas à cura, no modo como as entidades africanas falam. Os letramentos estão ainda nas mensagens escritas e deixadas debaixo dos santos pretos e a mãe de Jai Ogum, nas fotos ligadas à representatividade espiritual, nas simbologias representadas pelo recebimento das entidades indígena e preto velho. Enfim, em mesquita os terreiros são espaços de resistência e emolduram diferentes cenas de letramentos. Outro conjunto de práticas letradas de resistência são a confecção de atos. Ao dia 13 de agosto de 2013, às 10 horas da manhã, foi inaugurada a primeira casa de memória do quilombo mesquito, na igrejinha centenária do mesquito. A casa de memória foi uma ideia de Célia Braga nascida na comunidade. Então, na percepção dos moradores da comunidade, essa escrita foi reapropriada para a defesa não só do território, mas também da sua cultura. Aqui tem um trecho que fala a Jazara, que é a responsável pela construção desses geros na comunidade, que ela fala que é um momento de interação a essas atos na comunidade, ligadas ao fazer cotidiano da comunidade. Para ela, o registro considerado uma marca no tempo representa também uma maneira de conservar a memória dos acontecimentos. É algo que marca e que a qualquer tempo você pode abrir ali e você vai ter aquele registro. além dessa percepção, a escrita de atos é vista como um instrumento ideológico de posicionamento social. Jazara fala da seguinte forma, é um momento de se posicionar até mesmo frente à sociedade, de frente a algo como a escola para você ter aquele registro que você teve e um dia adquiriu. As atos também são vistas como ferramentas de luto, como explica Jazara, até mesmo para a gente não perder por aí ou outros vir e levar aquilo que a gente tem feito. Então, essa visão de escrita distancia-se de uma concepção autônoma de letramento na medida que recorre aos usos sociais da linguagem para o uso do contexto na comunidade. Dentro dessa visão ideológica, Jazara destaca o importante papel das atas no processo de defesa e da preservação das tradições culturais da comunidade. É um espaço de voz que a sociedade não nos dá normalmente letramentos como espaço de voz. A comunidade também ocupa outros espaços além do quilombo. Aqui tem um exemplo da membro da quilombada Souza que fala assim é um momento muito importante e especial não só para mim mas também para a comunidade porque é um espaço de voz que a sociedade não nos dá normalmente. Então, ser convidada para um espaço como esse onde a gente está sempre chamando a atenção para a necessidade de que esse conteúdo entre nos materiais didáticos dos materiais de referência da história então a feira ela tem um significado muito importante como foi falado o mesquita ele por muito tempo não foi reconhecido como parte da história mas foi a comunidade que cedeu terras cedeu trabalho humano para a capital federal fosse construída mas que ainda continua sendo vista apenas como um quilombo tendo como referencial social o período escravocrata e nós temos que lembrar que todos fazemos parte da história que a história é contínua e que as pessoas elas estão participando constantemente de todo o processo histórico de uma forma que precisa ser valorizada e respeitada principalmente quando se trata de negros que foram pessoas invisibilizadas por muitos séculos Souza lembra a quilombada do quilombo mesquita além desses diferentes espaços de voz ocupado pela comunidade a comunidade também se apropia da cultura escrita da cultura institucional produzindo livretos e denúncias sobre os problemas os conflitos fundiários que ocorrem ali na comunidade aqui tem mais um trecho da Souza falando dentro das comunidades a palavra basta porque nós sabemos que nossos referenciais está sendo ensinado mas para confrontar a sociedade a gente precisa de documentos precisa de documentos para que ele tenha validade então a comunidade passou a se apropriar da cultura institucional da cultura da escrita dominante para também utilizar essa escrita como uma ferramenta de poder contra esses diferentes conflitos que aflinde ali a região então eles produzem denúncias produzem atas produzem livretos tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 1 tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 1 permitiram assim chegar a seguinte afirmações ou acessão os eventos de letramento no contexto da comunidade são caracterizados por uma grande diversidade de práticas letradas materializadas em diversos âmbitos sociais e esferas discursivas institucionais e comunitárias os modos particulares de pensar valorar atuar e de se identificar dos participantes revelam diferentes práticas de letramento dominantes locais vernaculares e de resistência finalmente a gente chega aqui ao capítulo 6 projetos raiz letramento e cultura as crianças de hoje estão tendo esse conhecimento desse passado dessa história bonita de educação de leitura de seu avô eu tento passar mas assim a escola como eu já disse no início a gestão não se aceita como uma quilombola não aceita a origem aí fica difícil de você transmitir professora quilombola então como a escola ainda tem essa perspectiva autônoma de letramento distanciando os alunos quilombola da sua realidade sociocultural eu propus um projeto chamado projetos raiz letramento e educação e cultura com o objetivo não só de aproximar a leitura e a escrita dos letramentos da comunidade mas também trazer a comunidade para dentro da escola o projeto ele seguiu um caráter sociocultural sociolinguístico e aplicado crítico pautando-se pelos princípios da interculturalidade e da resistência quanto a metodologia o projeto ele foi desenvolvido por meio de oficinas de letramento o projeto contou com a colaboração de professora da professora de língua portuguesa e de 31 alunos do oitavo ano do ensino fundamental contou ainda com o apoio de moradores e lideranças conhecedoras da história e da vida do cotidiano do mesquita do quilombo as oficinas de letramento envolveram um conjunto de atividades leitura e produção de textos associado à realidade da comunidade mapeamento do perfil dos estudantes saída de campo entrevista criação de protótipo de site e avaliação da experiência de vida aqui um exemplo das oficinas de letramento na oficina um levantamento das expectativas de aprendizagem leitura de narrativa local sobre a comunidade mapeamento do perfil sociolinguístico e letrado dos estudantes ouvimos estudantes sobre o que eles precisavam quais eram essas expectativas de aprendizagem aqui tem um exemplo você falou que voltando ao passado mas o que você gostaria de aprender no presente e a Dandara fala igual você perguntou hoje sobre quilombo a professora não passou isso então a gente não sabia responder o que é um quilombo a gente mora no quilombo e não sabe o que é um quilombo não sabe responder essa pergunta eu acho que essa realidade nós teríamos que saber né então após levantar essas expectativas de aprendizagem o projeto foi reorganizado outra fase do projeto foi o levantamento do perfil sociolinguístico aqui utilizamos a estrutura do baobar com as raízes os troncos e galhos para fazer esse levantamento do perfil sociolinguístico procurando saber de onde esses alunos vinham onde eles moravam com quem eles conviviam quais eram os tipos de materiais que eles tinham acesso quais concepções de leitura e de escrita quais as expectativas em relação ao futuro em relação à educação e também ao trabalho aqui tem um momento dos alunos fazendo essa produção multimodal e o mapeamento do perfil sociolinguístico com a estrutura do baobar esse mapeamento sociolinguístico gerou um quadro muito amplo mostrando aí uma diversidade de práticas de leitura e de escrita e uma variedade de práticas letradas e de acesso desses alunos foi fundamental para esse processo das oficinas de letramento a oficina 2 leitura e discussão do texto memórias da África em ferro a mensagem subliminar esculpida em antigos porões de produção de pinturas e simbologias relacionadas à cultura africana e à cultura local nessa oficina os alunos fizeram a leitura e reflexão do texto memórias da África em ferro a mensagem subliminar esculpida em antigos porões viram também a simbologia Sankof que é um pasto africano de duas cabezas que segundo a filosofia do povo Akam significa nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou para trás a partir dessa leitura os alunos também foram estimulados a produzir simbologias relacionadas à cultura africana e também relacionadas ali à realidade do quilombo na oficina 3 elaboração do roteiro de entrevista como os alunos queriam conhecer mais sobre essa comunidade também foram estimulados a produzir um roteiro de entrevista para ser desenvolvido com a liderança da comunidade então eles elaboraram esse roteiro de entrevista foram divididos em grupos com nomes africanos e também regionais e esse roteiro de entrevista foi levado para a casa de memórias da comunidade para a professora quilombola Selenir responder essas perguntas dos alunos sobre a cultura da comunidade na oficina 4 saídas de campo visitas guiadas ao espaço de memória da comunidade entrevista com a liderança comunitária os alunos não só doaram as suas produções multimodais produzidas ali na escola mas tiveram uma aula de conhecimento ali da comunidade com a professora quilombola Selenir a professora quilombola Selenir respondeu todas as perguntas e as perguntas dos alunos mostrando aí como essas professoras quilombolas de fato procuram integrar essa a comunidade ao conhecimento escolar e há um papel fundamental dessas professoras nesse processo de difusão da cultura quilombola ali na comunidade finalmente criação do site com memórias e atividades do projeto foi feita a proposição da criação de um site de circulação real para que os alunos pudessem integrar as atividades ali iniciadas no projeto aqui é um protótipo do site o projeto raízes tinha como objetivo também mobilizar os multiletramentos o acesso às tecnologias digitais finalmente resultados os relatos da experiência vivida aqui eu pergunto aos estudantes como o projeto serviu para a vida deles dentro e fora da escola aqui tem a resposta de Dandara eu achei bem interessante a saída de sala de aula para a gente conhecer aqui também o que tem no quilombo porque é muito fácil a gente copiar no quadro saber que a gente mora no quilombo e não conhecer o que temos no quilombo então esse foi bem o conhecimento mesmo então essas narrativas essas vozes mostram que o projeto de letramento constitui uma boa alternativa para tentar aproximar esses letramentos escolares desses letramentos comunitários chegando aí a sessão de que o projeto de letramento trabalhados em uma perspectiva interdisciplinar são boa estratégia de aproximação entre os letramentos escolares e os letramentos comunitários sobretudo quando pisam um território que gentilmente acolhe e empodera seus filhos com as raízes cheias de vida memória história e cultura e que nos ensina com pensamento e força ancestral que nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás aqui chegamos então ao nosso ponto de ancoragem e hora de regressar a etnografia na comunidade permitiu compreender os usos e significados de uma série de letramentos localizados em uma diversidade de esferas sociais do quilombo mesquita caracterizando a comunidade como um espaço sociocultural multiletrado a experiência etnográfica na comunidade possibilitou assim confirmar que as múltiplas práticas de letramentos presentes no território da comunidade indicam uma variedade de usos e valores sociais letrados revelando diferentes atividades e modos particulares de pensar agir e se identificar em torno dos letramentos bem como variadas formas de acesso à cultura escrita os letramentos no território do quilombo mesquita ultrapassa os muros da escola e vão além dos conhecimentos institucionais e escolarizados as práticas letradas da comunidade estão escritas na oralidade dos mais velhos nos símbolos nos saberes passados de geração em geração na cultura do marmelo nos modos ancestrais de preparo da terra e dos alimentos também estão nas letras populares e regionais que enchem as festas e encontros comunitários nas histórias dos antepassados nos mitos e histórias de origem no fazer cotidiano na dança da catira e da raposa nas festas nas cavalgadas nos pousos e giros de folia no corpo no cabelo nas vestimentas que marcam o traço étnico e conferem empoderamento os letramentos no quilombo mesquita são portanto múltiplos e se estendem por todo o seu território ancestral permeado de identidades linguagens saberes populares e cultura tudo isso representa não só um aceno para soltar as cordas do ponto de ancoragem como também um convite para navegar em águas ancestrais e conhecer os letramentos no território firme da vida eu finalizo essa apresentação com a seguinte mensagem o mar levaria velho Baobar de volta para onde veio deixando aos parentes a mensagem de ânimo para resistir às tempestades ao fogo às barreiras à falta de proteção aprofundando bem as suas raízes é hora de regressar muito obrigado muito bem excelente Ficamos muito felizes pela sua ótima apresentação passamos um pouquinho do tempo mas não tem problema acho que a gente nesse momento agora é um momento para a gente aprender contigo ver todo o trabalho realizado certamente vai trazer uma ótima contribuição para a nossa área vou passar agora a palavra aos avaliadores primeiramente depois a gente vai seguir o protocolo então nós vamos iniciar primeiramente com a professora Tânia Rezende que é uma pesquisadora da área da sociolinguística da Federal de Goiás queria assim mais uma vez ser na minha gratidão pela parceria a professora Tânia uma profissional que certamente vai trazer várias contribuições para o seu trabalho seja muito bem-vinda professora Tânia sinta-se abraçada virtualmente Obrigada Cleber eu agradeço muito a oportunidade de ler esse belíssimo poético trabalho fiquei muito feliz de ler o seu trabalho e agradeço ao Cleber que antes de ser colega parceiro de academia de universidade é um amigo muito querido eu agradeço pelo convite Cleber e Rosineide parabenizo vocês pela excelência do trabalho a excelência da orientação e cumprimento o Ednei porque essa excelência é o trabalho do Ednei certamente a orientação tem o seu papel aí o Ednei fez aí o seu trabalho com muito muito cuidado muito zelo muito rigor mas com uma excelência que é preciso destacar uma excelência que não impediu que esse trabalho tivesse um resultado que eu faço questão de destacar também um resultado narrado com muita poesia isso deu uma poeticidade para o trabalho que não é muito comum em trabalho acadêmico então o Ednei essa combinação ficou maravilhosa parabéns parabéns Ednei parabéns Cleber parabéns Rosineide muito obrigada por vocês me darem a oportunidade de ler esse trabalho fiquei muito feliz estou muito feliz muito honrada de estar aqui eu cumprimento as colegas da banca professora Estela Mares professora Paula e é uma honra estar ao lado de vocês nessa banca professora Estela Mares que é uma referência professora para nós nessa área então para mim é muita honra estar nessa banca ao lado da senhora e a professora Paula que eu conheço há pouco tempo que já respeito muito como profissional e admiro como pessoa tenho gostado muito da sua energia professora então eu me sinto muito bem nessa banca muito obrigada e vamos sair do ratapé e vamos para a conversa Ednei porque meu tempo está correndo vou até marcar porque o senhor do tempo está ali marcando então vamos lá eu quero começar Ednei eu não fiz uma leitura de carreirinha não vou fazer uma conversa de carreirinha porque o seu trabalho eu acho que não dá para fazer isso então vou começar dizendo que o seu trabalho ele é o que Conceição Evaristo vai dizer que para além da enunciação o seu trabalho ele traz para nós uma denunciação porque é um trabalho de forte potência política então Conceição Evaristo diz a nossa fala ela não é só uma enunciação ela é uma denunciação e ela põe o D entre parênteses para destacar essa potência política e é assim que eu li o seu trabalho vendo essa potência denunciativa que ficou muito boa e com poesia eu não sei depois você me ensina a fazer isso eu quero aprender o Brasil o que eu vejo é o Brasil vem se construindo ao longo de sua história por políticas de exclusão isso ninguém é declarado não é disfarçado por meio da distinção da discriminação que naturalizam por um lado a garantia de privilégios e por outro lado a negação de direitos mantendo assim o racismo estrutural seus resultados de pesquisa demonstram a manutenção da colonialidade do poder pela força do currículo escolar a lei 10.639 que é de 2003 não tem sido implementada e você mostra isso com muito respeito com muita ética com muito cuidado e não é só na mesquita não sexta-feira da semana passada eu fui avaliadora de um mestrado no Jardim Cascata que é um quilombo urbano e aparecida de Goiânia região metropolitana de Goiânia e o trabalho mostra a mesma coisa com uma diferença o seu trabalho mostra um engajamento da comunidade diferente do Jardim Cascata que não há lá a preocupação do autor do trabalho e que lá não há o engajamento da comunidade a lei não tem sido implementada o Estado não tem cuidado disso a escola também não e a comunidade não está engajada porque é um quilombo urbano é diferente estar dentro de uma cidade que é região metropolitana de Goiânia as pessoas não estão preocupadas seu trabalho incrivelmente mostra uma grande diferença que faz a diferença que é o engajamento da comunidade e aí você pode fazer um trabalho incrível que pode fazer diferença daqui para frente não implementar essa lei eu estou concluindo com alguns trabalhos que eu tenho apaliado eu tenho ficado em muitas bancas de trabalhos com quilombos urbanos e rurais e eu tenho visto que a lei não tem sido implementada em nenhum isso é triste para nós e não implementar essa lei que é uma conquista dos movimentos negros no Brasil resultado de décadas de luta significa manutenção das garantias dos privilégios e a negação dos direitos que eu disse antes que são práticas naturalizadas estruturantes e estruturadas por subjetividades historicamente construídas a gente está até conseguindo construir consciências políticas interessantes mas a subjetividade continua ali e aí Lélia Gonzalez vai dizer que essas subjetividades as memórias elas vão falar pelas mancadas do discurso e o seu trabalho mostra isso as mancadas vem e você aproveita essas mancadas e eu vou mostrar como eu achei isso fantástico e sem ler sem ficar reproduzindo Lélia Gonzalez ela não te fez falta isso é muito legal se elas são se são naturalizadas elas não são percebidas a gente precisa também e você teve esse cuidado se são naturalizadas elas são percebidas e não são perceptíveis por isso a gente precisa desnaturalizar por isso que eu falei que não vou falar do seu trabalho de carreirinha como é que você faz um trabalho politicamente potente de desnaturalização de trazer à tona e fazer perceber o que está naturalizado de fazer ver o que não está sendo visto isso é que eu achei assim a grande potência do seu trabalho que eu não fico muito preocupada eu abandonei ideologia do déficit eu não fico muito preocupada com as falhas com as faltas eu quero saber qual é a potência do seu trabalho para a gente conversar sobre isso essa eu achei a grande potência do seu trabalho é quando você desoculta o que está oculto de uma forma ética belíssima o projeto Raízes com o projeto Raízes que eu vi do meu lugar de entendimento do meu letramento eu vi o projeto Raízes como o próprio movimento Sankofa você realizou o movimento Sankofa com o projeto Raízes que é o voltar-se para trás sem perder o eixo a gente precisa entender o movimento Sankofa sim ela não perde o eixo ela se volta para trás ela volta para frente sem perder o eixo que aquele longo pescoço que ela tem é o seu eixo nós não podemos perder o nosso eixo Baobá também não perde o seu eixo ele é sustentado pela raiz mas pelo grande tronco que é o seu eixo qual é o nosso tronco de lei qual é o nosso eixo como é que nós fazemos como afrodescendentes afroindígena descendentes mas como brasileiras e brasileiros para nos voltarmos a nossa ancestralidade e não perder o nosso eixo que é ser brasileiras e brasileiros veja o seu projeto raiz como o movimento Sankofa que se volta para lá que se volta para cá e não perde o seu eixo foi assim que eu li o seu projeto raiz como um movimento de que não perde o eixo e que desoculta o que está ocultado que desnaturaliza o que está naturalizado e assim modifica percepções e assim modifica não só consciências mas subjetividades com poesia ah, mas que coisa linda eu fiquei assim muito emocionada o tempo todo com o seu trabalho e você tem uma capacidade narrativa as suas narrativas são muito bonitas você narra com uma beleza uma coisa extraordinária o que você me lembrou você me lembrou o professor Carlos Rodrigues Brandão Carlos Rodrigues Brandão trabalhou muito Goiás estudou muito Goiás e no final da sua já bastante avançada com suas pesquisas já tinha voltado para São Paulo foi na época que eu estava fazendo o meu mestrado ele publicou um livro chamado Diário de Campo eu fazendo mestrado com Quilombo Pombal lá perto de Nequilândia ele publica Diário de Campo eu e as minhas colegas nossa, vamos correr vamos contar para a gente ver como é que faz um Diário de Campo e vamos aprender a fazer nosso Diário de Campo a gente começa no mestrado era um livro de poesia o Diário de Campo então ele falava das suas experiências de campo de poesia foi o livro mais lindo que eu já li do professor Carlos Rodrigues Brandão antropólogo um estudioso de Goiás então assim foi uma surpresa muito legal muito bonita eu não aprendi naquele livro como fazer um Diário de Campo eu aprendi o que que era poetizar a caminhada do campo eu me refiz eu refiz a minha cabeça e agora foi o meu segundo encontro com o campo em poesia foi o seu trabalho muito obrigada por isso fiquei muito feliz então esse movimento Sankofa que é o seu projeto Raízes ele propõe na comunidade no meu entendimento uma forma de desnaturalizar as políticas de manutenção da colonialidade ele arrebenta com tudo isso eu cito Conceição Evaristo de novo ele não só fala pelas fissuras da máscara de Flandes ele estilhaça essa máscara de Flandes é isso que esse projeto faz ele é o enfrentamento da reconfiguração do racismo porque o racismo ele se reconfigura o tempo todo cada vez que tem um avanço ele se reconfigura e se mantém mas esse projeto ele é um tipo de enfrentamento a essas reconfigurações com muita delicadeza com muito respeito e impede que esse racismo se mantenha e mantenha tudo do mesmo jeito nos mesmos lugares esse projeto no meu entendimento na minha leitura foi ele mesmo a promoção de um letramento de memória ancestral eu acho que o seu trabalho com esse projeto ele é a promoção de um letramento que você fala o tempo todo você não nomeia a psicanálise fala que a gente tem que nomear né você não nomeia ele é a promoção de um letramento que eu estou chamando de letramento de memória ancestral como a gente recuperar manter sem perder esse eixo essa memória ancestral aí eu vou para as suas eu vou para as suas subseções quando você traz as suas subseções feita essa leitura eu volto né do seu trabalho falei não peraí que é um trabalho acadêmico meu papel não é ficar fazendo elucidorações né deixa eu fazer meu papel de argüidora o lugar que o Kleber e a Rosineide deram esse lugar horrível Kleber vamos fazer roda de conversa vamos conversar assim né tomando café comendo pão de queijo é melhor mas tá volto ao meu papel essa poça se vira para frente do seu eixo vamos lá os eventos de letramento no contexto da comunidade são caracterizados por uma grande diversidade de práticas letradas materializadas em diversos âmbitos sociais e esferas discursivas institucionais e comunitárias os letramentos na comunidade também se estendem ao âmbito virtual tá lá na frente incluindo produção e o uso de texto online e eu ligo essas coisas e falo opa olha só eu tô vendo isso muito né com os indígenas tá acontecendo muito com os indígenas também tá fazendo muita diferença eu te pergunto né eu tenho que fazer uma pergunta o Kleber né mandou então vamos lá Kleber né tô te obedecendo quais os impactos das mídias sociais e do ambiente digital nas práticas de letramento da comunidade e que tipo de impacto pode se vislumbrar com letramento de memória ancestral vão ligar as coisas olha mídias sociais ambiente virtual letramento ancestral né as meninas pararam para pensar que elas estão dentro do quilombo e elas perguntam a gente tá aqui olha só que reflexão bonita a gente tá aqui no quilombo e a gente não sabe o que é quilombo a gente devia saber olha essa é uma reflexão muito bonita mas a gente tá no meio do ambiente virtual que liga esses impactos que impacto essas mídias sociais o ambiente digital né tão promovendo nas práticas de letramento e quando que a gente liga isso aí porque eu vejo as coisas interculturalmente transculturalmente pra ver isso como é que a gente liga o letramento digital com o letramento da memória ancestral agora né com Baobá com São Paulo tudo isso com projeto Raízes como é que fica essa coisa como é que você vê que fica essa coisa depois lendo a sua segunda subasserção não vou fazer leitura não você sabe ela de cor pra eu ganhar aproveitar meu tempo a minha percepção por todo o exposto no seu trabalho principalmente na sua finalização eu faço uma consideração com detalhamento da diversidade dos eventos de letramento parece parece aí você pode falar sobre isso parece que tudo mostra mais os impactos da pressão da escrita há uma pressão da escrita eu vejo isso nos povos indígenas também eles estão cercados pela escrita há uma pressão da escrita e aí eles vão né se apropriando disso e aí eu fiquei pensando bem em tudo o tempo todo a apropriação da escrita é um modo de resistência acho que a resistência está em tudo o tempo todo é uma resposta é um modo de resistência é uma resposta a uma pressão é um modo a apropriação da escrita é um modo intercultural de lidar com o mundo né até quando um professor o Tanaoui por exemplo ele chama Gilson Tanaoui aí ele fala assim meu nome para o meu povo Tanaoui mas aí eu tenho que ter um nome que vocês consigam falar ele fala mas Tanaoui eu estou dando conta de falar seu nome Tanaoui mas professora quanto tempo você levou para conseguir falar que Tanaoui e realmente eu levei muito tempo né porque o nome Ampeão e a a pronúncia né de Ampeão é mas até mais fácil porque é Tupi Tupi para nós é um pouco mais fácil do que por exemplo Auen eu consigo falar mais rápido um nome Ampeão do que um nome Auen Auen até hoje a gente pode falar nenhum nome Auen eu convivo pelo mesmo tempo com Auen Aquem e Ampeão eu até hoje não consigo pronunciar nenhum nome dos meus colegas Auen nem Aquem agora os Tupi sim né Ampeão é Tupi Tupi é base né da nossa formação foi língua geral por muito tempo mas ele ria ele fala não preciso ter um nome para o povo não indígena e o nome do meu povo isso é uma negociação intercultural né então acho que a gente precisa pensar nós estamos num país assim muito plural nós precisamos pensar intercultural interculturalmente porque eles pensam interculturalmente eles estão sob essa pressão e acho que eu vejo isso nos povos quilombolas também e o Mesquita eu falei um pouco sobre isso para você na qualificação veja bem vou falar de novo Ednei veja bem nos mitos de origem a maioria que eu conheço não conheço todos a fundação ela começa com um parzinho ou um casal ou duas mulheres o Mesquita é três são três mulheres isso tem alguma razão isso entende isso tem uma tem uma coisa aí né que é epistêmico que é epistemológico você está falando de outra coisa não estou te cobrando isso isso aí eu vou mexer nisso se você não mexer eu vou mexer porque eu acho que isso é epistemológico né você vai no tapu e eles dizem assim ah que começou com duas mulheres uma chavante outra canhapó que se casaram com dois homens que fugiram de Papuã em muitos calungas você vai conversar eles vão falar de duas mulheres a matripotência é um ponto comum isso eu acho maravilhoso o começo é matripotente é sempre a potência de mulheres né mas sempre duas que se casam com dois homens ou duas mulheres que foram roubadas tem sempre isso o Mesquita tem três mulheres então você tem sabe uma coisa que fica que você cutucou que você mexeu quando eu falo que você traz que você promove um letramento de memória ancestral tô falando disso você cutucou um negócio ali que vem que traz promover é você trazer aqui o que tá ocupado tem coisa aí viu Edir tem coisa aí então eu acho que tem uma pressão aí da da escrita e é uma forma de resistência e se apropriar disso então isso tá em tudo ali até na aula no quadro de gramática todo mundo fala disso viu Ednei todo mundo que a gente mexe tá chateado com isso ninguém quer mais isso gente esse negócio acabou ninguém quer mais você foi de aula escrita no quadro eu acho que isso já era então as pessoas isso não é da nossa realidade isso veio o modelo que veio que tá aí tá ficando a gente tá resistindo a gente tá combatendo tá ficando mas ninguém quer isso mas até nessa aula vai ficar alguma coisinha que eles vão aproveitar naquele artigo que eu mandei pra vocês pro livro lá da do encarceramento sociolinguístico a gente fala disso então eu acho que essa apropriação ela é uma manifestação de resistência e tá em tudo até na aula chata de gramática um aluno escreveu pra nós outro dia assim tá gostando da aula remota porque ele aprende muito mais no ônibus indo pro campus do que com os slides chatos da aula da professora ele falou uma coisa assim que acaba com a aula entendeu então assim não tá fazendo falta a aula presencial porque o que ele aprende não é na aula é no trajeto da casa dele para o campus dentro do ônibus isso é um recado assim ele foi mal educado foi foi desaforado a gente ficou chateado ficou mas vamos escutar o recado né ele deu um recado e que é essa aula então a gente precisa pensar sobre essas coisas e o que é que esse quilombo tá falando em termos também pedagógicos que recados são esses porque você cutucou o negócio veio agora vamos escutar né vamos conversar sobre isso depois eu encerro aqui então porque tô preocupada aqui o guardião do tempo tá me olhando então veja bem eu quero encerrar chamando a atenção que eu gosto muito disso acho maravilhoso isso é coisa da memória ancestral e você traz isso a estrutura do seu trabalho traz isso a forma como você estrutura o trabalho a organização a questão da viagem quando você fala da viagem o barco a embarcação é a travessia atlântica você mexeu também quando você vai organizar o seu trabalho você mexeu também na sua memória ancestral então você autor quando você narra né assim cada narrativa sua os fragmentos de Itãs né você traz Itãs são fragmentos de Itãs as suas narrativas são recomposições de Itãs eu quero te sugerir e aí você vai ver com o Rosineide com o Kleber não tô atravessando a orientação é uma sugestão eu quero te sugerir pegar essas suas narrativas e organizar um livro a parte só com as suas já que você tem essa capacidade de narrar tão bem você organizar essa sua narrativa num livro a parte porque elas são composições são Itãs são os seus Itãs que você volta né a sua ancestralidade sem perder o seu eixo você tá no seu eixo então são Itãs a partir do seu eixo não é uma tentativa de imitar um africano fazendo Itãs e eu acho que isso é muito bonito são os seus Itãs eu acho que isso é muito legal então eu queria te sugerir isso marcando bem que é uma sugestão tá Kleber e Rosineide não é um atravessamento de orientação e pedir pra você te perguntar também deixar como pergunta assim as as oficinas que você fez no projeto Raiz você acha que elas conseguem impactar e transformar a um prazo maior as práticas de letramento na escola ou vão ficar assim como um acontecimento extraordinário dentro do né do quilombo da escola e pronto passou como estágio né as nossas estagiárias vão pra escola faz um trabalho bacana mas ela sai e tudo volta a ser como antes ou você acha que ficou uma semente e essa semente ela vai dar algum fruto alguma coisa então são essas coisas que eu quero deixar e eu encerro aqui mais uma vez agradecendo e assim torcendo para que essa nossa essas nossas memórias ancestrais fiquem entre nós como energia e que elas possam germinar e dar bons frutos para nós muito obrigada o meu abraço de luz virtual para todo mundo é muito obrigado professora Tânia pelas excelentes ponderações e aí agora eu gostaria de passar o turno para você se posicionar né frente às as três colocações da professora Tânia centrais né fazendo favor só o seu som que não está saindo é geneir muito obrigado professora Tânia pela essas considerações tão generosas sobre o meu trabalho e assim eu fico muito feliz porque como eu aprendi com você eu lembro muito bem de um evento lá no GECAL se apresentando o seu trabalho e a partir daquele momento o como eu aprendi a mudar o meu olhar também né você falava sobre essa necessidade né das comunidades que as comunidades elas têm um corpo dentro dessas comunidades o corpo ele fala eu lembro disso né e como aquilo ali foi importante para eu começar a olhar para essa comunidade também de outra forma eu também fui colonizado né venho de uma escola venho para a universidade e a gente vai se descolonizando com o tempo e como foi importante aquela fala para mim para me começar a olhar de outras formas também outros letramentos então se muitas dessas narrativas surgiram aqui eu não sei vou ter que acrescentar isso na tese foi graças aos seus ensinamentos a partir daquele dia né e tantos outros ensinamentos tantos lives que eu vi você com Gabriel Nascimento né e quanto eu aprendi durante esse tempo né então às vezes não está escrito aqui mas a gente aprende de outra forma né por meio da oralidade quando você apresenta essa oralidade e eu fiquei muito temeroso de apresentar um texto para a professora Tânia porque a professora Tânia é praticamente uma grior né então se apresentar um texto eu ouvi essas palavras eu fico muito emocionado e muito feliz realmente de conseguir mostrar o que eu queria falar nesses textos da tese e respondendo as perguntas professora Tânia eu acho que eu vou escrever uma sessão de histórias não contadas né que são aquelas histórias que não entram na tese por exemplo quando você fala aí sobre o impacto da escrita online e não existe ali no Mesquita claro que existe eu mostrei mais brevemente né mas ali dentro do Mesquita eles criam páginas no Facebook no Instagram utilizam mensagens de textos sempre com esse elemento de resistência eles se apropriam desses gêneros online para fazer denúncia nesses espaços sociais e colocar elementos de resistência e de resistência da comunidade mas por uma questão de tempo não entrou na tese né mas também a outra parte dos letramentos de resistência é a comunidade ensina muito né como é que você utiliza essas modalidades da mídia online para resistir e resistir depois eu vou tentar escrever sobre isso né além da resistência em relação a escrita também a resistência à palavra escrita que não foi escrita né existe na comunidade pessoas que são independentes ali da escrita por exemplo o Éter teve um certo momento que eu fui falar com ele perguntando ele falou que não era alfabetizado ele falou eu ganho mais que estudar do chefe aí começa a falar o salário dele o que ele sabia sobre a comunidade sobre a cultura do Marmelo sobre as folias que acontecia ali na região ele é independente da palavra escrita ele não precisa da palavra escrita outro momento eu estou ali na roda de conversa em frente à igreja começo a falar sobre alfabetização sobre letramento sobre escolarização e as pessoas da comunidade falam assim eu não estudei mas tá vendo esse grande santuário aqui foi eu que construí então há todo um conhecimento ali naquele casarão naquele santuário que é do povo quilombola e eles independem da escrita e tem todo esse conhecimento ancestral tem uma parte também muito bonita da tese que eu vou para a associação comunitária e eu encontro como a professora Tânia costuma falar uma dessas Carolinas da vida que é uma pesquisadora negra que vai ao quilombo sempre apresentar os pesquisadores e cientistas negros ela vai mostrar lá nós não somos apenas da música nós somos inventores e cientistas negros são mais de dois mil inventores negros isso é um evento de letramento que não está na tese mas também que precisavam ser mostrados então assim acho que eu vou escrever uma sessão aí talvez contar com a sua colaboração para mostrar esses outros letramentos não contados por uma questão de tempo realmente mas os mesquitas eles se apropriam da escrita da escrita institucional é o caso por exemplo lá da Danusa quando vai para a Universidade de Brasília vai para o curso de agronomia e fala não eu estou me apropriando aqui da cultura escrita da Universidade de Brasília em um curso reconhecido que é a agronomia e eu vou me reapropriar dessa escrita eu vou transformar essa escrita a serviço do quilombo e ela escreve sobre o quilombo então seria uma outra forma de apropriar dessa escrita institucional para falar sobre a própria comunidade dentro da escola há esses letramentos realmente mais autônomos mas há também os letramentos de resistência das professoras quilombolas e fico muito feliz que você tenha dado visto esse olhar dos letramentos de resistência ancestral da comunidade aqui eu agradeço mais uma vez ao final vou agradecer novamente a professora Tânia e fico muito feliz com essas orientações tão generosas muito obrigado professora Tânia agradeço muito a professora Tânia pela inspiração uma organização muito inspiradora para nós aqui escrevi Tânia umas seis páginas a partir do que você mencionou para a gente refletir juntos e ordinei depois e a professora Roseneide queria agradecer muito a sua contribuição muito obrigado mesmo a professora Tânia agora vou passar o turno vou passar a palavra agora a nossa matriarca da sociolinguística brasileira e internacional a professora Issela Maris Portoni Ricardo queria professora Issela aproveitar essa oportunidade tanto eu quanto a Ednei e ser na nossa nossa gratidão pela professora existir em nossas vidas eu acho que a professora é a fonte de nossa inspiração e todos nós estamos no processo de importunização linguística todos nós fazemos parte da família do professor Issela então eu queria agradecer muitíssimo a professora Issela a oportunidade de estar nessa banca também seja muito bem-vinda nós amamos a senhora muito obrigada meu amigo então posso começar? posso? sim pode ir com vontade eu quero começar dizendo que esta é uma primorosa etnografia eu fico muito feliz de tomar conhecimento de uma etnografia tão bem feita tão primorosa tão cuidadosa e principalmente dentro do espírito do que é uma etnografia porque essa palavra até se banalizou as pessoas dizem não, eu estou fazendo uma etnografia e está certo estou fazendo uma etnografia mas nem sempre o que as pessoas chamam de etnografia é de fato uma etnografia e aqui nós estamos diante de um exemplar de uma magnífica etnografia tudo o que a professora Tânia já já apontou muito bem as qualidades desse trabalho mas eu quero dizer que para mim foi uma alegria eu já conhecia vagamente o trabalho de lei eu conhecia profundamente não mas quando eu comecei a ler eu falei mas ele realmente ele e o orientador dele naturalmente realmente tem uma consciência bastante clara bastante objetiva do que vem a ser uma etnografia esta é uma ótima etnografia quando você colocar esse livro será muito bom para que as pessoas leiam e entendam o que é fazer uma como se faz porque também é a tal coisa vamos fazer uma etnografia mas é preciso saber como se faz certo como se faz uma etnografia com relação as minhas observações além dessa que é a essencial é a de reconhecer que estou diante de uma excelente etnografia eu queria fazer algumas observações pontuais você foi muito você tratou muito bem a o levantamento bibliográfico é amplo você tratou bem esse levantamento mas eu faria aqui observação sobre alguns autores que deveriam estar aí o primeiro que você não tratou foi o Ferguson o Charles Ferguson foi casado com a professora Shirley Bryce Heath que você cita aliás a pessoa que digitou para você todos os momentos que foi escrever o nome da professora Bryce Heath escreveu errado você tem que olhar e corrigir mas enfim o Ferguson ele então foi casado com ela ele ele é que propôs o conceito de diglossia eu acho esse conceito de um valor e de um valor explanatório muito muito útil ao seu trabalho portanto à medida que você for avançando mais o seu trabalho você poderá explorar um pouco o conceito de diglossia eu vou ler rapidamente só umas três linhas desse livro manual de sociolinguística você cita então o Ferguson viveu Charles primeiro nome dele Charles Ferguson viveu de 1921 a 1998 e ele é que propôs esse conceito de diglossia que vem a ser o que é a especialização de função dos códigos coexistentes no repertório de uma comunidade quer dizer no repertório de uma comunidade quase sempre há mais um código não é ou uma comunidade bilingue ou uma comunidade bidialetal ou multidialetal de qualquer forma haverá códigos distintos convivendo naquela comunidade e Ferguson mostra que eles não estão ali aleatoriamente cada um desses códigos cumprem uma função é usado para determinado para determinadas determinadas atividades de fala então eu acho que você poderá incluir o Ferguson no seu próximo trabalho ou nos artigos que você vai escrever a partir dessa tese certo um outro uma outra autora no caso que eu gostaria de recomendar é Catarina Costa professora da Universidade Federal do Piauí que fez uma pesquisa muito interessante sobre em 1989 pelas falas do campo uma etnografia sendo que canto é uma modalidade é uma localidade é uma localidade certo é uma etnografia então procure ver também Costa Catarina Catarina Costa da da UFPI ela tem esse trabalho que é muito relevante há um minutinho estou vendo minhas anotações então quanto a questão da da dos seus do seu trabalho dos conceitos que você desenvolveu eu gostaria de ver incluído a questão da diaglossia e quero chamar a atenção para a questão do acesso na página 39 na página 39 você fala de acesso eu gosto muito de falar nisso de ouvir falar nisso porque nós não temos o nosso grande problema o nosso grande problema nós como educadores é o acesso que as pessoas têm a a língua escrita você mostra as diversas as diversas variedades as diversas práticas de letramento eu gostei de ver isso as diversas práticas de letramento vigentes na na comunidade aí na página 39 você fala em acesso você diz as noções de acesso e disponibilidade o acesso está relacionado às condições sociais para fazer uso e se apropriar das práticas de leitura e escrita a disponibilidade é ligada às condições materiais que fomentam a execução de tais práticas quer dizer que acesso eles têm que possibilidade eles têm certo nesse sentido aí você cita Kalman que também já tem um trabalho sobre sobre o quilombo ainda na página 39 eu eu queria chamar atenção para a sua ênfase na questão da interpretação não nós estamos trabalhando com etnografia a palavra chave da etnografia é a interpretação além de descrever o que se passa lá a disponibilidade que elas têm de diversos diversos atos eventos de letramento aqui então você vem falar da interpretação leio um texto assim são incluídas são portanto imbuídas no final da página 39 são portanto imbuídas de um conjunto de valores crenças comportamentos e modos de ser em síntese representam o que as pessoas pensam e fazem uma leitura escrita ou seja agora sim os modos sociais e culturais de atuar em eventos cotidianos sobretudo pela palavra escrita então aqui nós estamos vendo como nós temos um trabalho de interpretação o que as pessoas pensam o que as pessoas pensam e fazem certo eu acho aqui nos seus próximos trabalhos nos filhotes desse trabalho que poderão ser artigos que poderão ser que poderá ser um livro poderão ser artigos então você poderá ter esse você poderá ter poderá enfatizar alguns desses aspectos e o acesso é uma coisa muito importante porque aqui textos escritos elas as pessoas do quilombo os quilombolas têm acesso aqui textos escritos certo mas quando você fala aqui na forma como eles veem na forma como eles reagem então você está você está trabalhando com interpretação o que eu acho muito muito relevante queria observar eu eu não achei alguns autores Ednei eu não achei por isso eu até achei bom falar depois para ver se as minhas colegas no caso a minha colega né Tânia se ela também não achou ou se eu que não achei esse essa semana eu tive três teses depois dizem que a gente está aposentada então eu não achei algumas coisas mas aqui por exemplo quando eu fiquei procurando um mapa uma boa etnografia traz um mapa você trouxe na página 59 você trouxe você trouxe aqui fonte Paulino Paulino 2017 eu não achei Paulino enfim mas vejo que ele fez pesquisa e você se valeu do trabalho dele e aqui você tem uma figura que ajuda na forma de mapa porque mostra a cidade ocidental aqui no DF e mostra como o quilombo fica aqui à esquerda e as divisas e as divisas do Distrito Federal então eu não sei se eu não achei ou se não está aqui mas de qualquer forma é preciso é muito importante esse autor para você porque essa é a única é a única imagem que você tem que auxilia o leitor a situar geograficamente a sua comunidade isso é muito relevante é muito importante então você veja aí se tem Paulino e eu aqui não vi ou se não tem Paulino quando nós falamos você faz um trabalho muito caprichado muito rigoroso com o street e eu queria concluir então se eu conseguir achar a a a respeito do street eu queria falar sobre o street fala da comunidade vai né e os os ingleses trabalham muito com comunidades do do império britânico mas quando nós estamos falando do Brasil especificamente que não foi trabalhado que eu saiba por nenhum nenhum etnógrafo europeu mas quando nós estamos falando do Brasil eu gosto de trabalhar com alguns contínuos e seguindo indo ao encontro do que faz o street que o street faz um trabalho muito importante com o contínuo da escrita não é oralidade escrita ele foi um dos primeiros a trazer esse modo de ler a realidade sociolinguística então e então indo ao encontro do que do que disse do que disse street eu gostaria de fazer rapidamente uma observação de como eu vejo a questão desses contínuos dentro do Brasil e aí você certamente conhece os colegas alguns conhecem trabalhando com três contínuos no caso da Inglaterra eles não trabalham com o contínuo de urbanização porque praticamente o país está todo urbanizado não temos área rural lá mas temos área rural aliás belíssima mas o país está todo urbanizado então quando nós trabalhamos com o Brasil nós temos de levar em conta a urbanização em que ponto de um contínuo de urbanização estaria localizada para tal comunidade certo esse é o primeiro contínuo o segundo contínuo também indo ao encontro do que fala o street é o contínuo de oralidade e letramento esse você trabalhou bem você mostrou quanto que eles dominam de cultura letrada quais são as práticas letradas que são agasalhadas nesse contínuo de oralidade e letramento e eu então mais recentemente além desses dois contínuos no caso brasileiro incluo o terceiro que é acesso à internet hoje em dia felizmente a internet está bastante difundida as pessoas nem todos têm equipamento em casa mas tem land houses e até o próprio celular certo então acesso à internet em resumo além do contínuo que de que fala o street eu sugiro a você a quando você retomar esse texto para criação e produção de novos textos apoiados nesse você poderá se quiser trabalhar com esses contínuos de urbanização pluralidade letramento e finalmente de acesso à internet eu chamo ainda atenção falando sobre a excelente qualidade do seu trabalho eu então vejo que você tratou muito bem o legado da Shirley Bryce Heath não sei se já falei aqui mas se já falei repito desculpe o Ferguson foi casado com o Ferguson e o Ferguson ele é uma das figuras da linguística da sociolinguística norte-americana que equivale aos maiores ele é muito importante inclua leia Ferguson leia de Glossia eu acho que vai enriquecer muito o seu trabalho muito bem eu não me alongo mas quero mais uma vez agradecer a você e ao professor Kleber pela oportunidade de tomar conhecimento mais aprofundadamente com o seu trabalho de doutorado espero receber notícias sobre o que você fará daqui pra frente o que estará fazendo onde estará trabalhando como estará aproveitando esse conhecimento que você adquiriu que você aperfeiçoou então eu espero imagino que você e Kleber tenham alguns projetos conjuntos nós também temos projetos não é professor Kleber e você é muito bem-vinda agora que não tem mais a pressão da da escrita da tese você também é muito bem-vindo eu termino por aqui reiterando meus agradecimentos cumprimentando os meus colegas a professora Tânia a professora Kleber a professora Paula e a professora Rosineide Paula e Rosineide são duas ex-alunas queridas e muito competentes muito competentes que vem fazendo um trabalho muito muito louvável muito bem feito aqui no DF em Goiás e no Brasil de modo geral então eu quero cumprimentá-las todas e dizer que foi uma alegria estar com vocês esta manhã fiquem com Deus muito obrigada agradeço a professora Estela pelas ótimas contribuições por ser nossa grande inspiração certamente o Odinei gostaria de fazer algumas colocações acerca do que a professora Estela fez menção Odinei fazendo um favor sim agradeço a professora Estela pela essa leitura do texto e grande parte dessa etnografia de saber fazer etnografia é graças às aulas de sociolinguística lá na faculdade de educação que eu tive com a professora Estela e com a professora Vera Aparecida de Lucas Freitas então ali dentro da faculdade a propósito da Vera eu fiz uma anotação e não falei desculpe eu vou interromper um minutinho professor Kleber um minutinho a propósito da presença da Vera a Vera foi sua orientadora de mestrado e a Vera agora não mora mais em Brasília por isso que não a convidei para esse evento ela agora está aqui professora ela está aqui mas ela está aqui ela está aqui então essa fazer etnografia eu aprendi ali não dentro da linguística mas ali dentro da faculdade de educação quando estava fazendo mestrado eu lembro muito bem que a gente participava dessas aulas e discutia esses textos de etnografia e também aprendi muito com o projeto Pontes professora Rosineide professora Paula também era do projeto Pontes e como a gente aprendia ali a lidar com as questões de etnografia então se realmente esse trabalho é uma etnografia foi graças a essa trajetória na Universidade de Brasília na Faculdade de Educação e com as suas aulas professora Estela e também com a oportunidade que a professora Vera me deu aí de conhecer não só o Tilombo Mesquita mas de conviver aí durante oito anos com essa comunidade então quero agradecer muito professora e vou incorporar assim nas futuras publicações essas sugestões que são muito importantes tanto da diglossia quanto dos contínuos de urbanização é isso professora muito obrigado é uma alegria muito obrigado professora Estela ou Ednei pelas respostas a gente ia fazer um agradecimento final a professora Vera Freitas já que nós já invertemos agora queria ver professora Vera cumprimentar a professora que está na plateia também na audiência a gente se sente tanto eu quanto a professora Paula a professora Rosineide a professora Isser a professora a gente se sente muito feliz de ter a professora conosco e certamente o trabalho do Ednei de mestrado que foi orientado pela professora foi uma fonte de inspiração para o desenvolvimento desse doutorado então queria também agradecer a professora Vera e sinta-se abraçada também em breve venha nos visitar em Brasília nós vamos todos para casa professora Estela para fazer aquele chá inglês não é professora Estela é eu mesmo nós vamos marcar já depois da defesa a gente já vai marcar o dia e o horário para a gente ir lá tomar aquele café da professora Estela como é de praxe muito obrigado professora Estela pelas suas contribuições agora eu vou passar a palavra a minha colega amiga irmã considero a professora Paula uma amiga que eu tenho um grande carinho nós somos muito parceiros no nosso grupo de pesquisa estudos críticos e avançados em linguagem queria ser na minha gratidão por ter aceito o convite estar nessa banca e certamente a professora nos inspira muito a continuar fazendo educação linguística aqui em Brasília queria agradecer muito essa oportunidade e a professora tem a palavra muito obrigado professora Paula Muito obrigada professor Kleber pela apresentação tão generosa essa que é uma marca registrada sua eu convidei uma colega para estar aqui conosco que também é servidora colega do Ednei também mestrando da educação e eu falei olha você vai conhecer um dos professores mais generosos sensíveis gentis para a gente se trabalhar então começo dando bom dia a todos e agradecendo ao professor Kleber Silva presidente orientador do trabalho a professora Rosineide Magalhães vice-presidente aqui na banca e co-orientadora do trabalho e ao professor Ednei Carvalho que hoje está aqui nessa missão de defender sua tese de doutorado eu agradeço muito pela oportunidade porque a gente sabe que fazer parte deste momento é um momento importante para o Ednei para o Kleber para a Rosineide mas é um problema um momento também muito importante para nós que estamos aqui e aí eu também quero cumprimentar as minhas colegas professora Tânia da Universidade Federal de Goiás que também fez uma saudação tão generosa o seu abraço de luz virpom chegou até o meu coração e eu também aprendi muito com você com as suas sugestões com seus posicionamentos e a nossa queridíssima Estela eu faço parte do grupo das Esteletes são as fãs da professora Estela nossa a gente fala nossa rainha nossa mentora nosso exemplo de ser humano e de profissional da academia então eu tenho que agradecer muito a vocês pela oportunidade deste encontro muito 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 obrigada mesmo e Ednei eu começo dizendo que foi muito agradável ler o seu trabalho um trabalho tão organizado eu destaquei eu gosto sempre de buscar assim palavras que ajudariam na definição de um trabalho o seu ele tem alguns pontos o primeiro que eu vou destacar é a organização é um trabalho muito organizado muito bem escrito bem elaborado didático claro correto sobre um tema muito relevante e muito significativo para todo brasileiro acho que para todo ser humano e a sua capacidade de selecionar e organizar as informações eu posso dizer excepcional especialmente um trabalho resultado de etnografia e como registrou muito bem a nossa querida professora Estela é uma metodologia de pesquisa que proporciona muito material então a sua habilidade de organizar todas essas informações de uma forma didática é fantástico é fantástico mesmo é outro ponto que eu gostaria de ressaltar como destaque na sua tese é outro ponto não é difícil ressaltar ponto mas pontos a criatividade a personalização do trabalho o cuidado o zelo o capricho nos mínimos detalhes a temática com que você articulou toda a sua tese a navegação a sacolinha que eu não posso deixar de mencionar gente nós da banca recebemos um trabalho assim numa sacolinha e eu queria que aí os nossos nossa audiência visse olha o detalhe aqui ó então assim são detalhes mas eu gosto com detalhes até como meta de vida Deus e o diabo moram nos detalhes Ednei você mostrou aqui detalhes em tudo a seleção das epígrafes do conto A Viagem do Velho Balbar as fotos belíssimas os nomes das partes dos capítulos e tudo assim muito bem articulado muito coerente muito atraente e convidativo para o leitor então muito obrigada por nos proporcionar acompanhar essa sua viagem com tanto zelo nos mínimos detalhes muito muito bonito mesmo eu comentei sobre as imagens junto com esses outros elementos que foram também um grande diferencial do seu trabalho mas eu quero também destacar especificamente as fotos que você tirou fotos muito bonitas de excelente qualidade muito representativas do que você estava apresentando naquele momento muito bem relacionados à situação especificada na sua tese não sei se você é fotógrafo em alguns momentos eu apreciei as fotos e escrevia você é fotógrafo? aí quando eu fui escrever as minhas observações eu falei nossa eu escrevi isso algumas vezes porque realmente as suas fotos são belíssimas belíssimas então já deixa o convite aí para a nossa audiência procurar o seu trabalho para ver um pouco que você mostrou na sua apresentação essas imagens essas ilustrações não vieram só para esse momento de defesa não estão presentes ali na tese dele o seu resumo está excelente apresenta-se uma ideia bem completa da tese dá um bom mapa do trabalho como um todo o quadro que você nos apresenta na página 18 relacionando as questões os objetivos as acertações eu até vi a carinha da professora Vera aqui conosco porque ficou muito interessante ela também tem essa característica de organizadora então esse quadro ficou fantástico porque organiza ali as principais informações da pesquisa professor Kleber professora Rosineide pode ser que tenha sido um dedinho de vocês mas é porque a professora Vera também é uma amiga e colega muito querida e que também me encanta pela capacidade de organização aí Rosineide perdão aí Edneide com muito carinho e muito respeito por você pelo seu trabalho eu gostaria de fazer algumas observações com o único intuito de que possa levar a aprimorar ainda mais a sua tese certo? então tudo que eu falar aqui você seu orientador sua co-orientadora vão observar e vão ver se vale a pena ou não mexer mas é com muito carinho e respeito que eu trago essas considerações eu gostaria de sugerir a vocês definir no texto o que que aqui nesta tese você Ednei considera luta resistência e reexistência como você fez com letramento com práticas de letramento com eventos de letramento modelos de letramento você definiu muito bem agora sim luta resistência e resistência são conceitos fundamentais para o seu trabalho alguns deles estão no título da sua tese mas que eu acho que você assume como compreendido pelo leitor aí eu fui até em busca para ver será que eu que estava muito chata mesmo e eu observei que por exemplo no dicionário Micaelis tem 10 definições para a palavra luta e a palavra resistência no dicionário Aurélio tem 17 acepções então eu acho que eu considero que traria uma contribuição importante essa definição pode ser de dicionário mas também sociológica especialmente então por exemplo você até define muito bem letramento de resistência lá na página 101 e até exemplifica formas de resistência como a dança você citou aqui hoje também mas de fato o que é luta resistência e resistência no capítulo 2 em que você estabelece as rotas etnográficas de letramento é um capítulo que está assim muito convidativo eu pretendo fazer uma etnografia já conversei com o professor Kleber uma etnografia de sala de aula no meu pós-doutorado quem sabe ficar aí um ano imersa numa sala de aula e o seu trabalho me motivou muito a isso e eu vi a professora Estela quase que dando uma aula para a gente aqui na banca e fez também arder o coração e a sua pesquisa com a professora Estela ressaltou muito bem ela tem essa amplitude no tempo você eu tinha lido aqui você está em contato com o quilombo mesquita desde 2014 não é isso? 2012 2014 então são muitos anos de pesquisa com o mesmo contexto então isso dá realmente ainda mais peso ao seu trabalho a contextualização do quilombo mesquita no capítulo 3 também ficou muito interessante especialmente como você trouxe muitos elementos a perspectiva multidisciplinar organizados em categoria histórica geográfica sociológica antropológica jurídica em relação a aspectos geográficos históricos sociodemográficos comerciais econômicos culturais e ambientais eu sei que você sabe tudo disso mas eu quis listar aqui até para ficar registrado neste momento como você conseguiu trazer uma contextualização muito rica do quilombo mesquita então eu imagino que quem for ler o seu trabalho vai ficar até com um desejo se não conhece de conhecer aqui pertinho 60 quilômetros de Brasília e certamente esses pontos que você destacou proporcionarão também mais visibilidade ao quilombo mesquita que acredito que seja outra contribuição da sua tese no capítulo 4 em que você propõe trazer e discutir aqui letramentos na comunidade os usos culturais da leitura da escrita em diferentes contextos é um capítulo muito rico eu gostaria se possível que você registrasse aqui quantas aulas você observou na escola você fala na página 84 na página 93 em outras páginas você menciona de forma ampla observei aulas então a gente sabe que são algumas então se você puder se você quiser responder hoje ou se você puder registrar depois aqui na tese eu acho que daria uma dimensão assim mais precisa do seu trabalho é ok tem algumas questões que eu vou deixar registradas para você vou mandar esse meu roteiro para vocês e vocês avaliam aqui no capítulo 5 você trata especificamente de práticas e eventos de letramento de resistência e aí nesse momento Ednei você somente trouxe a fala do Braga por meio de uma entrevista eu não sei se seria interessante a você pesquisador tivesse como você teve acesso a outros espaços você foi à escola você foi ao museu você foi ao comércio se você não poderia ter tido acesso a esse culto do qual o Braga comenta o culto de umbanda ou que de repente que você fizesse um registro sobre a questão da inviabilidade de ir ao local por algum motivo se for o caso só me chamou atenção essa questão porque foi o único que você não visitou presencialmente só fez um registro via entrevista a fala do Braga como eu já mencionei aqui o seu trabalho ele é muito 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 bem organizado mas como eu gosto de dizer é uma expressão que eu gosto de usar é assim um trabalho redondinho em alguns momentos lendo o seu texto eu até pensei assim poxa eu gostaria que o Ednei tratasse mais sobre determinada questão mas logo a seguir você explica você amplia de uma forma interessante inclusive superando as minhas expectativas como leitora então por exemplo quando no capítulo 4 você apresentou as suas considerações sobre as práticas de ensino das professoras lá naquele momento na página 88 eu registrei uma pergunta e como você Ednei trabalharia esse tema como você proporia eventos de letramento autogerados como você Ednei extrapolaria os muros da escola e aí essas respostas todas vêm aqui no capítulo 6 ao nos apresentar o fantástico projeto Raízes letramento educação e cultura que você criou você propôs você desenvolveu na escola e que alcança tudo que se você o que você se propôs estratégias didático pedagógicas interessantes inovadoras que proporcionam o desenvolvimento de conhecimentos práticos e teóricos sobre diferentes gêneros textuais sobre leitura e escrita com leitores reais que esse é um grande desafio para todo professor de língua portuguesa de línguas em geral também conhecimentos com finalidades factíveis então assim eles tinham por que aprender aquilo conteúdos eu acho que um outro desafio do professor de produção de texto é conseguir escrever não só para avaliar o texto as formalidades do texto mas também os conteúdos ter conhecimento sobre os conteúdos para escrever sobre eles e aqui você conseguiu quando você levou os seus estudantes para conhecerem o museu a realidade deles conversar com pessoas conhecedoras do assunto e aí sim eles tinham os conteúdos também muito bem estudados para uma expressão linda que você usou para ultrapassar os muros da escola então assim além disso o projeto em si contempla todas as etapas ideais de um projeto desde o levantamento de expectativas dos participantes que a gente às vezes bem alvoroçado alegre animado entusiasmado vamos fazer um projeto e já entra com o projeto você começou ouvindo escutando os participantes e chegou até a fase de avaliação final o que foi bom o que poderia ser diferente como que a sua proposta chegou ao coração daqueles educandos e o que é ainda mais incrível é que você conseguiu de fato contemplar essas demandas dos sujeitos participantes nos três eixos de atuação que você propôs o trabalho com a diversidade de textos e as múltiplas linguagens o ensino e a aprendizagem da história e da cultura local e conseguiu de forma belíssima contemplar as saídas de campo para conhecer na prática outros espaços sociais então ficou assim muito bonito e eu amei a pergunta que a professora Tânia me fez e ela mesma foi generosa já ao responder e dizer fica aliás ficam várias sementinhas ali da escola muitas vezes a gente chega com teorias mas às vezes as professoras precisam mesmo de exemplos do como fazer então eu estou aqui de acordo com a professora Tânia Rezende que vão ficar sementinhas aí nessa comunidade nessas escolas ficou excelente também Ednei eu gostaria de destacar e valorizar aqui o roteiro de levantamento do perfil sociolinguístico dos participantes relacionado às partes das árvores nossa assim foi uma sacada assim tão bonita você relacionando a raiz e eu fui analisando realmente aquilo ali está localizado nas raízes nas bases nos troncos nos galhos que é o que dá sustentação nas flores e nos frutos então assim ficou muito muito bonito é assim a sua tese como a professora Tânia já mencionou como os colegas já até comentaram aqui no bate-papo ela tem poesia sempre ela tem diferenciais sempre então são muitas pérolas de Ednei ao longo da tese se você me permitir eu gostaria de sugerir que você insira no anexo o texto Memórias Quilombolas que é uma narrativa do seu toco e Memórias da África em Ferro Mensagens Subliminárias Esculpidas em Antigos Portões esses textos foram muito bem escolhidos para trabalhar o gênero textual o conteúdo então assim eu fiquei ali doida para ver essa memória quilombola do seu toco então se você puder vai enriquecer vai valorizar vai divulgar vai prestigiar o seu toco os quilombolas então se vocês aceitarem eu vou ficar muito feliz também gostaria de destacar Ednei que lindas as produções artísticas dos participantes lá na página 146 o protótipo do site do projeto Raízes na página 154 que foram frutos de um trabalho muito bem desenvolvido muito bem acompanhado motivado e que levou a relatos tão entusiasmados como os apresentados na página 156 então só para destacar alguns aqui algumas falas porque às vezes a gente faz a pesquisa a gente vai para a escola a gente leva uma proposta de uma sequência didática bem construída vai embora feliz da vida e não sabe como aquilo chegou ao coração das crianças eu ando muito preocupada disso de nas nossas pesquisas nós investigarmos como nós chegamos ao coração daquela escola as professoras as gestoras e as crianças especificamente no seu caso nos jovens então tem uma fala que diz eu achei bem interessante uma outra a gente está descobrindo a nossa cultura olha que riqueza as professoras nunca tinham feito isso na vida e que bonito escutar o senhor explica muito bem e as atividades foram muito olha quantas exaltações muito divertidas olha que bonito Ednei você conseguir trazer algo que foi interessante significativo importante ao mesmo tempo lúdico envolvente então essas falas revelam que os alunos de fato aprenderam foram letrados a partir da participação nessas oficinas que você propôs então o seu trabalho tem um potencial também acrescentando aí aos diversos potenciais que a professora Tani destacou de mostrar o como é possível fazer diferente como é possível ensinar conteúdos significativos de forma interessante envolvente cativante motivadora e importante para os conhecimentos dos estudantes então eu também agradeço muitíssimo pela oportunidade do seu trabalho de aprender muito com ele com o seu olhar e eu só posso desejar que você de coração que você continue sua luta eu entendi luta viu eu entendi a sua proposta a sua luta de resistência de resistência de defesa divulgação e formação sobre a riqueza do quilombo mesquita então muito obrigada agradeço também a generosa contribuição da professora Paula agradeço muitíssimo as suas colocações e agora eu passo a palavra para o Ednei se quiser se posicionar fazendo favor Ednei sinta-se à vontade só liga o microfone fazendo favor tá conseguindo ouvir sim fico muito feliz professora Paula agradeço pelas palavras fico também emocionado você acompanha meu trabalho desde o mestrado lá na banca examinadora do mestrado eu lembro de um momento que você falou assim um capítulo eu tinha começado com a poesia e tinha perdido a poesia ao longo do caminho então como foi importante essa sua fala para vir aqui durante o doutorado trazer essa poesia porque as comunidades quilombolas elas merecem essa poesia realmente escrever a partir da vida então assim foi muito motivador aquilo eu lembrei eu guardei aquilo eu falei a partir de hoje sim eu vou escrever com a vida eu vou escrever com poesia porque essas comunidades merecem isso merecem o nosso respeito de escrever dessa forma e assim como você incentivou esse trabalho desde o mestrado fico feliz em relação aos pontos levantados realmente eu não trabalhei sobre o conceito de luta falei sobre a luta nos quilombos mas não defini esse conceito de luta dentro dos quilombos defini mais o conceito de letramento de resistência e vou incorporar isso sim na tese e nos futuros trabalhos gostaria de muito de agradecer assim essas preciosas essa preciosa análise sobre o meu trabalho porque não só a sua análise da professora Tânia da professora Estela vai acreditar novamente na minha escrita porque eu estava desacreditado quer dizer a universidade me levou às vezes a me falar que eu não sabia escrever mas agora eu fico feliz que vendo o resultado dessa tese com as considerações da professora Tânia Estela e as suas generosas palavras aqui eu fico muito feliz e é também uma forma de reexistir por meio da escrita muito obrigado muito obrigado Edinei agora nós vamos entrar na parte final vou passar a primeira palavra para a professora Rosineide tanto eu quanto a professora Rosineide a gente entende que nesse momento de defesa o trabalho apresentado pelo Edinei nos representa o que nós pensamos então certamente nós não faremos uma arguição então vou passar a palavra para a professora Rosineide a fim de fazer as colocações que ela desejar fazendo um favor bom dia já dei bom dia mas eu quero saudar a banca a Tânia a professora Estela a Paula quero saudar o Kleber na parceria na orientação do Edinei quero saudar o Edinei pelo belíssimo trabalho que ele fez eu relio seu trabalho Edinei várias vezes curtindo muito e quero saudar todas as pessoas que estão aqui acompanhando principalmente as pessoas da comunidade quilombola mesquita onde nós temos alunos da educação do campo o Danilo deve estar aí da família Magalhães e outras pessoas que estão para mim é uma grande honra ver o resultado do trabalho do Edinei porque nesse momento tão difícil com tanto racismo com tanta vamos dizer assim investimento investidura e investimento de uma rodade nas comunidades quilombolas a gente tem um trabalho tão bonito desse mostrando a cultura da comunidade quilombola mesquita ontem também foi a defesa do Luiz que eu quero fazer remissão que é companheiro também de grupo do Edinei que falou sobre a comunidade São Domingos eu estou há 10 anos na etnografia de sala de aula com os quilombolas aqui do maior sítio arqueológico da América Latina que é o aqui no norte de Goiás com os quilombolas eles fazem parte da minha vida há 10 anos e eu estou extremamente emocionada com esse trabalho do Edinei porque eu sei que vai ser um trabalho utilizado nas minhas aulas e assim cada vez que eu vejo falar desse povo maravilhoso eu fico muito emocionada porque o tempo todo interagindo com eles sabendo das dificuldades dos quilombolas principalmente das mulheres para estudar e principalmente nesse tempo de pandemia a gente tem um trabalho tão bonito como esse do Edinei para a gente poder utilizar nas salas de aula isso é maravilhoso então eu fico muito contente com esse trabalho Edinei e com essa parceria que foi trabalhar com o Kleber com o Edinei uma parceria muito produtiva e vendo a contribuição a leitura maravilhosa essa leitura tão as leituras detalhadas da professora Estela da Tânia e da Paula isso é muito isso assim revigora a nossa vontade de estar eu coloco aqui servindo mais e mais as comunidades que eu amolam que eu tenho muito orgulho de participar dessas comunidades são muitas pessoas e eu quero fazer uma homenagem a elas com o trabalho do Edinei e com o trabalho do Luiz que foi defendido ontem também então nesse momento tão difícil um trabalho com tanta poesia enriquece esse momento talvez um momento difícil para nós todos principalmente para eles que quase não tem acesso à internet e que a gente tem que às vezes fazer uma sala de aula no WhatsApp para não perder nenhum então eu fico tão emocionada sabe Edinei passei essa defesa aqui toda emocionada e esse trabalho vai também se apresentar para as comunidades em outro momento vamos organizar um momento para essa apresentação então é isso Cleber eu quero agradecer por essa parceria maravilhosa e esse resultado brilhante do trabalho do Edinei parabéns né e tanta parceria boa aqui da sociolinguística dos letramentos de tanta gente principalmente da comunidade mesquita porque se não fosse a comunidade mesquita esse trabalho também não existiria então eu estou aqui salve salve a comunidade mesquita obrigada agradeço agradeço também a professora a professora Rosineide pela parceria profícua pelo diálogo sempre que tivemos né e também o carinho que nós temos um para o outro e também a sua a sua política de engajamento de resistência na universidade isso nos inspira bastante então eu queria agora agradecer muito as colegas da banca só que eu falei para o Edinei que não faz sentido a gente fazer uma defesa sobre uma comunidade quilombola se nós não darmos voz para essa comunidade quilombola então eu queria pedir se a banca me permitisse de passar a palavra a três lideranças quilombolas do mesquita para que eles possam falar conosco né eu acho que nós aprendemos com eles e eu acho que seria super interessante que nós tivéssemos uma escuta ativa a essa comunidade então eu queria passar a palavra ao Manuel e à Daiane e à Sandra que são lideranças quilombolas e nós gostaríamos de ouvi-los nós queremos aprender com vocês também ah sim perfeito então muito feliz por estar aqui nossa quanto que a gente aprende quanto que a gente celebra como a gente de certa forma se revigora com esses momentos evidentemente algumas palavras assim aparecem talvez a primeira delas é parabéns que trabalho excelente e assim sempre trazendo a convicção de que isso valoriza e fortalece por demais a comunidade dá sentido ao trabalho que todos nós somos comprometidos comprometidas e que assim temos a certeza de que fortalece muito né todos os trabalhos da ciência todas as ações em termos de melhorias para a comunidade como também para outras semelhantes seja as comunidades tradicionais como também outras comunidades étnicas e a ciência em geral né assim evidentemente é só uma breve palavra mas como um morador uma quilombada de mesquita e também uma pessoa muito interessada tanto na valorização dela em si como também de saber a sua história de escrever e pesquisar sobre a questão sinto muito honrado e enriquecido e tenho certeza que a comunidade também é ciente disso já inclusive já fiz algumas solicitações ao Ednei sobre alguns pontos que ele falou que a gente gostaria também de aprofundar mais e assim agradeço muito os senhores e as senhoras da banca e principalmente o Ednei o trabalho dele é maravilhoso e vai poder contribuir muito com todos nós então nós evidentemente esperamos que ele venha aqui também nos apresentar em algum momento nos falar na comunidade mesmo para que a gente possa também dialogar com ele e ter acesso a essa maravilha inclusive das imagens interessante como ele juntou muito esses elementos da linguagem da arte da cultura da luta realmente maravilhoso parabéns muito obrigado a Manuel pelas suas palavras ficamos muito felizes de ouvir o Manuel e certamente tanto o Ednei quanto eu e a Rosineide vamos na comunidade a fim de a gente apresentar o trabalho e dialogar com vocês pode dar certeza disso acho que terminando a pandemia acho que a Paula quer ir também acho que eu busco a Tânia busco a Tânia em Goiânia passo para a professora Estela pego a Paula pego a Rosineide e o Ednei e nós vamos para a comunidade nós todos passou a pandemia a pandemia esse é o compromisso social que nós assumimos não o compromisso social e político muito obrigado Emanuel pela sua fala muito obrigado mesmo agora vamos aguardar então a Daiane será que está no centro? bom dia bom dia Daiane seja bem-vinda viu gratidão nossa é até é até difícil né falar para pessoas tão tão importante eu sou uma quilombada eu fui recebida pelo quilombomesquita já há 22 anos então eu me considero parte da comunidade acompanho os trabalhos né por muito tempo trabalhos de luta que eu falo acho que em todos os sentidos desde os aspectos de educação na militância pela proteção do território na manutenção dos nossos recursos naturais a nossa preservação cerrada e eu vi o trabalho do Ednei que eu acompanhei também com muito carinho é emocionante porque ele conseguiu colocar toda a luta né dessa comunidade é num trabalho técnico e com muita poesia e quando a gente pensa em resistência pensa em luta pois e eu acho que é algo que fica muito distante e ele conseguiu trazer isso é algo que emociona porque transmite a humanidade né o coração com o qual ele fez com o qual ele realizou e pra tocar pessoas que eu acho que é o mais importante nós estamos em um um Brasil que tá passando por tantas questões que quando a gente avalia parece que essa parte do humano ela acaba ficando mais distante ele conseguiu trazer isso em um período de pandemia então sabe tem muitos significados aqui é muito gratificante mesmo estou muito feliz eu acho que a minha felicidade ela se traduz na felicidade da comunidade nós brigamos muito pra ter espaços de voz espaços de representatividade pra trazer a história o significado a importância não só das pessoas que estão aqui hoje né mas dos que passaram os nossos antepassados eles trouxeram aqui um legado uma riqueza muito grande e essa resistência no sentido tanto de manutenção quanto de valorização de sentir-se visto de sentir-se humano entre humanos então eu nem sei o que dizer não eu estou realmente muito emocionada e o trabalho da Janey ele vem transformar só tenho a agradecer a parabenizar o nosso professor nosso doutor agora e e é isso muita gratidão aos doutores que nos ouvem nesse espaço tão importante de voz nesse momento muito obrigado também Daiane pelas suas palavras generosas acho que ela desse muita oportunidade de ter aprendido com você também agora acho que a Sandra não está não é Edney não está mas eu acho que a fala tanto do do Manuel e da Daiane acho que representa a liderança quilombola até falei no início dessa sessão eu falei que a gente iria descolonizar talvez o jeito de defesa de tese e a nossa ideia inicialmente a gente pode contar agora para todos que estão aqui presentes a nossa ideia era ter feito a defesa lá no quilombo mesquita a gente já estava tudo pronto comprei até minha vestimenta afro para estar lá presente mas devido à questão da pandemia a Universidade Brasília não nos permitiu fazer a defesa lá então em breve nós vamos estar lá na comunidade a fim de trazer de uma forma o resultado da pesquisa do Edney então Edney agora antes da gente estar no momento da liberação eu queria como orientador ter algumas palavrinhas rapidamente eu queria agradecer muito a oportunidade de ter aprendido com você eu acho que você no nosso grupo de pesquisa foi uma pessoa que teve uma importância muito grande no nosso grupo até fiz menção na nossa última orientação no mês de outubro que você fez uma quebra de paradigma no nosso grupo a gente tinha algumas iniciativas de pesquisa aí a partir do Edney agora a gente está tendo outras políticas outras propostas totalmente engajadas igual a professora Tânia mencionou pesquisas contundentes e potentes para uma área de uma política linguística então eu queria destacar minha inteira satisfação de tê-lo acompanhado nesse processo juntamente com a professora Rosineide e certamente o trabalho feito agora ele atesta justamente o seu engajamento na pós-graduação atesta a sua competência como pesquisador etnógrafo como você é e atesta justamente uma luta uma resistência uma existência de uma comunidade quilombola que é uma que não é a luta deles mas é a nossa luta é a nossa resistência e a nossa resistência e também por ser negro com muito orgulho eu acho que o seu trabalho e te acompanhar me fez tentar voltar a minha ancestralidade até agora alguns estudos de pós-doutorado com o professor Simfri Maconi tem me despertado muito isso até falei com a professora Paula conversamos bastante que eu tenho voltado para essas sessões de raça de uma forma mais contundente talvez eu acho que antes eu acho que não era que eu não queria falar sobre esse assunto acho que a professora Tânia sabe do que eu quero dizer porque quando você fala sobre raça no Brasil você mexe em cicatrizes profundas dentro da sua própria alma talvez eu não estava preparado para lidar com essas cicatrizes mas ao passo que eu tive o prazer de acompanhar o trabalho do Ednei eu acho que o Ednei me deu condições deu de cicatrizar sabe as cicatrizes parece que elas são profundas mas parece que agora elas não doem tanto sabe justamente por meio de entender a luta da comunidade mesquita de entender a resistência dele e a existência então queria meu Ednei agradecer muito essa oportunidade de voltar no meu passado na minha ancestralidade por meio do seu trabalho e queria agradecer você muitíssimo por ter dado essa oportunidade de eu voltar para o meu passado de uma forma muito mais de uma forma muito mais preparada e de querer fazer ter o desejo de querer fazer a diferença então acho que essas minorias são importantes para a nossa construção identitária como o povo brasileiro e é necessário que nós voltemos para essas minorias para que nós possamos aprender com elas então queria agradecer muitíssimo essa oportunidade eu não quero falar mais senão a gente vai começar a chorar então eu não estou no momento agora de ter chorado muitos dias sozinho aqui em casa mas eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade de sonhar com o seu trabalho num país onde pessoas dizem que não existe um racismo onde não existe um racismo eu acho que não existe o racismo está aí e nós temos de combater e uma forma de combater não é por meio de luta agressiva de luta física é por meio de uma luta ideológica uma luta filosófica uma luta educacional então eu queria agradecer a professora Rosineide e o professor Edinei por me fazer sonhar com uma educação linguística um país melhor eu acho que quando nós tivermos mais Edineis mais Rosineides mais Estelas mais Tânias mais Paula e mais Vera as Freitas nós vamos ter um país muito melhor queria agradecer muitíssimo a oportunidade se você quiser fazer alguma palavrinha final aí a gente vai entrar no momento de deliberação do resultado agradeço muito professora a professora Rosineide falou primeiro como eu aprendi com a professora Rosineide nessas lutas lá na educação do campo na LEDOC toda aquela comunidade ali se juntava a voz do mesquita também que tinha sonhos e também essas lutas compartilhadas com o mesquita e como eu aprendi com a professora Rosineide durante esse processo ali era uma aula de campo estar ali na LEDOC aprender com os quilombolas da LEDOC e com a professora Rosineide muito obrigado Rosineide por acompanhar todo esse processo queria agradecer também ao professor Kleber porque é difícil você entrar em uma academia principalmente com um projeto tratando sobre temas de letramento foi graças ao projeto do Kleber que fez essa abertura que eu estou aqui hoje defendendo um doutorado sobre uma comunidade quilombola então Kleber você é grande parte desse processo a parte fundamental desse processo porque foi você que abriu as portas para que eu pudesse falar sobre o quilombo esquita sobre seus processos de luta de resistência e de resistência muito obrigado Kleber muito obrigado Adinei pela sua generosa fala agora a gente vai ter um momento de deliberação aí eu queria se informar a audiência que vocês podem ficar à vontade a fim de interagir com o Adinei pode ficar bem à vontade se quiser ativar seus áudios suas câmeras pode ficar bem à vontade aí eu gostaria de pedir licença a todos os colegas nós vamos uma sala reservada eu, a professora Tânia a professora Estela a professora Roselide a professora Paula para a gente deliberar acerca do resultado pode ser? aí dentro de 90 minutos nós voltamos não estou brincando alguns minutinhos acho que dentro de 5 minutos mais ou menos 10 minutos no máximo nós já voltamos então você pode interagir com seus colegas com a comunidade quilombola que está aqui presente com os acadêmicos também e com o nosso grupo de pesquisa que está aqui representado os alunos da Unidade Brasília também aí você pode então passar agora o Ricardo vai dar as instruções né? Ah, o Luiz está aí parabéns Adinei parabéns defendendo você defendeu ontem é, estamos aí cara show o seu trabalho viu? muito bonito mesmo obrigado e vamos falar viu? o pessoal falou aí de se eu conseguir poetizar meu trabalho acadêmico é muita competência cara parabéns mesmo nem sei como é que eu consegui fazer isso e aí como é que está depois da da tese ué tranquilo cara eu estou fechando algumas disciplinas né? na universidade quem entrou aqui a Vera a professora Vera tá me ouvindo professora não estou ouvindo o áudio da professora agora que coisa boa estar aqui com você hoje aqui assistindo esse sucesso né? que gostou graças a você imagina o seu talento o seu esforço a sua jornada Ednei parabéns deixa eu pegar uma caroninha aqui obrigado o mérito é todo o seu e eu estou assim muito orgulhosa em uma felicidade uma emoção muito grande quando você vier a Curitiba né? você sabe graças aqui a gente está de braços abertos para receber vocês Grazielli olha Grazielli companheira de luta Grazielli muito emocionada se não fosse a senhora apresentar ali o que logo não é escrito a professora não teria como ter feito essa tese né? eu aprendi a etnografia ali durante o mestrado fui aperfeiçoando né? esse olhar etnográfico mas afinal aqui ainda vou externar esse agradecimento né? grande parte foi a senhora que me colocou nesse caminho muito obrigado professora eu que agradeço de ter feito parte da sua história né? dessa jornada a gente eu só fui um instrumento né? pra dar abertura a todo seu potencial a sua inteligência o seu esforço a sua dedicação e todas as qualidades que são partes da sua essência então eu estou assim muito feliz e com muita saudade saudade dos meus netinhos postiços e da minha também queridíssima sua esposa saudade também professora saudade eu não esqueci o nome dela deu branco é a Kelly isso mesmo então um beijo pra Kelly um beijo pras crianças beijo pra professora só um momento professor vou pegar aqui fala oi professora Vera aqui sinta aqui levanta oi 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 professora Vera meu 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 esse é o Guilherme seu Bernardo é o mais novo esse levanta a cabeça aqui muito bem oi 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 meu querido muito bem como tá o vovó Alexandre o vovó Alexandre está bem vovó Alexandre vovó Alexandre vem aqui vem dar um grazi fala aí grazi companheira oi tudo bom oi vovó Alexandre tudo bem Guilherme sim tudo o vovó Alexandre e a vovó velhinha estão esperando você o seu irmãozinho o papai e a mamãe pra virem visitar a gente aqui em Curitiba ficar na casa da vovó vamos vamos lá não é grazi vamos colocar aí a grazi grazi sabe que ela é convidadíssima pois que essa pandemia passar vamos combinar pra ir em Curitiba olha disseram assim uma vez pra mim sem áudio grazi uma vez me disseram uma coisa assim que da porta da rua pra dentro tudo vira quarto sala vira quarto quarto é quarto tudo é quarto então eu tenho acomodação pra vocês não são maravilhosas mas são de coração nós vamos aceitamos o convite professora não vemos a hora de estar aí a grazia ia conseguir ativar aí vamos sim conseguir eita nós né tô aqui com saudade de todo mundo deixa essa pandemia passar a vacina chegar pra gente poder matar a saudade né isso mesmo é verdade essa pandemia tá ajudando muito pra gente né justamente tá difícil pra agradecer ao pessoal aqui presente Delubia Graziele Luiz Henrique Michele Raiz Mara tá ficando ruim parabéns foi um trabalho excepcional obrigado eu sabia né você é muito dedicado muito inteligente e nós tivemos aí a professora Vera né pra nos ensinar nós estamos caminhando é isso deixa eu só fechar a porta aqui Grazi tá bom Grazi Grazi agora é a sua vez você vai ah vamos vamos tentar sim deixa essa pandemia terminar já tô começando a sistematizar alguma coisa melhorar dessa perna desse joelho na verdade né meu Deus e aí nós vamos seguir saudades Grazi vamos aí um dia você ainda tá em Anápolis é já falei pra vocês todo mundo tá convidadíssimo a professora Vera vem de Curitiba você vem de Brasília super pertinho tranquilo aqui vamos pra Anápolis depois de Anápolis vamos pra Goiás Velho vamos tem problema né já tá trabalhando lá ou não não já voltei pra Anápolis ah já voltei que bom tá perto aí aqui pra nós é melhor em alguns aspectos né e aí a gente nós estamos aqui eu e Clara firme e forte aqui professora Vera foi pra perto da filha foi professora Vera foi pra perto da filha e por aqui ficar perto da filha do neto né certo a melhor escolha professora é com a pandemia a gente quase não se vê porque não pode tá saindo de casa né nós estamos assim confinados desde o início justamente não pode não pode Ednei quando vocês forem visitar o quilombo vocês estão planejando depois que tiver vacina que a pandemia ia acabar ela não tá podendo visitar agora não professora então aí você me fala qual é a data que vocês têm planejado pra isso aí de repente se der certo eu vou também olha mais uma ótimo falo sim a data professora vamos combinar uma data aí depois que essa pandemia passar ou tiver uma vacina ver com a comunidade qual é o melhor período pra poder ir lá pra poder visitar né aí quando eu for a Brasília aí Grazi você vai também é pertinho Grazi mora aqui pertinho né Grazi é me organizo aqui e os preparativos pro Natal entrou o mês do Natal já tá preparando já preparando o mês antes né Grazi o Natal diferente né professora todo brincado vai ser por videoconferência não tem como se reunir não tem né e o Ednei é chegado do Gustavo a senhora sabe professora o Ednei é o Gustavo né a professora não sabe não que eu tô esperando não tô sabendo não tá chegando o Gustavo chegando o Gustavo Guilherme Bernardo e Gustavo isso e aí vai fechar a fábrica vai não sei se vai ter quarto pra esse tanto de gente não tem problema adoro todo mundo amontoado como é o nosso não tem problema se for essa questão tá resolvida não quando são crianças assim só meninos ou só meninos fica mais fácil né coloca tudo num quarto só é agora se começa assim dois meninos uma menina ou o contrário cada um quer as meninas querem seu quarto não querem junto com os meninos que os meninos são bagunceiros que não sei o que justamente mas tem que tentar o Ednei se vier um quarto vem quem sabe vem uma menina uma moça não agora não deixa pra a Grazi só teve um e tá incentivando fazer quatro eu já não dou conta mais porque eu já tenho 40 eu já fechei a fábrica mas eu vou ter muitos netos segundo a Ana Clara ela vai ter muitos netos é ela disse que vai ter cinco filhos eu fico feliz por ela a Teneza a Rafael Vinhas estamos aqui também Roberta está aqui um monte de gente aqui olha a Roberta bacana está te prestigiando prestigiando os professores um monte de gente aqui de olho em você viu Ednei é a Dayane que está falando Dayane sim é um monte de gente estou muito feliz está um monte de gente feliz eu fico feliz você sabe acompanhando esse trabalho e a responsabilidade que é falar sobre o mesquita então que bom que consegui alcançar mostrar o mesquita um pouco para as pessoas nossa é uma honra e com certeza toda uma ancestralidade hoje está em celebração viu muito obrigado Dayane quando puder a gente volta lá no quilombo apresento a ideia era apresentar para a comunidade mas aí não não teve tempo né mas quando tiver oportunidade a gente vai lá na comunidade sim só se organizarem as coisas passar essa questão do isolamento isso é sempre um prazer ter você por perto viu obrigado se voltaram gente também vem agora para a professora Vera que honra te ver a sua nossa a Vera oi Vera que prazer te ver que saudade oi gente querida muito bom saudades Vera saudades professora Estela querida a nossa rainha né como a Paula falou oi Cleber olá professora Vera como vai tudo bem tudo bem são convidadíssimos todos a Rio a Curitiba me visitar ah que ótimo vamos sim vamos sim vai ser um prazer fica conosco agora pode ser professora Vera hã fique conosco tá tá Cleber eu só queria fazer alusão a sacolinha que merece ah é faz Rosineide que eu tenho que falar pode e a Tânia não recebeu porque ela recebeu só online então não tinha como mandar mas eu vou mandar depois você pode pedir uma sacolinha pra ela por favor fazer online e a Vera também faça uma sacolinha pra Vera eu quero agradecer a Maria Marlene que confeccionou as sacolinhas pro Edinei com tanto carinho pra colocar as teses dentro das sacolinhas lindinhas meu obrigada Maria Marlene muito obrigado eu ia falar sobre a Marlene no final mas aí como a Rosineide já falou muito obrigado Marlene pelas sacolinhas a professora Tânia vai receber e o Cleber também porque eles receberam a versão não consigo ouvir nada estou sem sem conseguir ouvir acho que era melhor fechar os microfones de todas as pessoas professora Vera quer ativar a câmera também professora Vera a câmera isso peraí que eu preciso de ajuda aqui do meu marido ah tá um momento Alexandre vamos fechar então vamos está esperando só a professora está dando erro né mas a professora Vera está nos ouvindo então não é professora Vera sim ah ótimo então perfeito então perfeito então vamos agora entrar na parte na parte final da nossa desse momento solene né que foi a defesa de tese do candidato Ednei Carvalho dos Santos quer começar e eu termino ou Rosineide então Cléber já que você me permitiu obrigado vamos anunciar então o resultado né da nossa conversa ali em particular e aí eu vou passar esse anúncio para o Cléber fazer então pode fazer o anúncio Cléber então queremos informar a comunidade acadêmica científica que nós temos mais um novo doutor em linguística o doutor Ednei Carvalho dos Santos que apresentou um trabalho com critério perfeitamente cumpriu com todos os critérios de doutorado teve excelência no seu trabalho conforme destacou a professora Estela teve uma etnografia de verdade nós ficamos impressionados com essa etnografia que é um modelo tanto de um trabalho acadêmico científico na etnografia quanto até de poesia e certamente ouvir essa comunidade mesquita nos deu condições de nós sermos pesquisadores melhores então a partir de hoje Ednei você faz jus ao título de doutor em linguística pela Universidade de Brasília e se tivesse condição de a gente atribuir um título para você nós atribuímos o título de com aprovação com distinção e louvor parabéns Ednei parabéns Ednei voltou Ednei parabéns pelo trabalho parabéns para a comunidade que ganha essa contribuição maravilhosa e ao nós todos por esse trabalho maravilhoso por essa contribuição que será muito útil para as comunidades quilombolas e as outras comunidades também para conhecer a comunidade mesquita e pensar sobre essa resistência e resistência parabéns Ednei posso agradecer agora Cláudia pode agora a palavra ao novo doutor eu vi recentemente uma live com a professora Tânia ela falando sobre a questão das águas eu fico muito emocionado que eu lembro dos meus pais lá eles não estão aqui presentes porque eles estão em uma comunidade rural moram em uma comunidade rural moram estão a 700 quilômetros aqui lá na Bahia eu lembro da professora Tânia Rezende falando dessa de que é muito comum esse vínculo dessas comunidades com as águas e eu quero fazer também aqui a minha construção professora Tânia nesse agradecimento eu lembro da minha infância lá na roça na zona rural existe um pássaro chamado Martinho Gravata a gente conhece ali o pássaro Martinho Gravata quando ele passa dentro da cabeceira passa contornando ali o rio é sinal de que está vindo enchente lá na cabeceira eu lembro muito bem que eu subi os morros iam para lá nessa roça subi os morros e começava a ver a enchente as águas passando ali pela grama contornando ali a mata as árvores as mangueiras as goiadeiras e com o tempo essas águas iam ficando límpidas e a gente era convidado a entrar nessas águas mas antes dessas águas também ficarem límpidas essas águas barrentas eu lembro de um período que a gente precisava fazer a travessia eu lembro do meu pai me colocando no ombro dele porque essas águas invadiam as estradas e não tinha como passar então a gente tinha que ser carregado nesses ombros a água ia até os ombros e assim ele só podia passar porque ele era convidado por essas águas a passar e porque também ele sabia aonde pisar então eu agradeço essas pessoas que me fizeram pisar no território firme da vida aos meus pais Odete e Edvald pelos ensinamentos do campo pelas histórias contadas ao pé do fogão de lenha pelo incentivo aos estudos e por abrir as portas para o mundo a vocês meu pai meus pais minha eterna gratidão a minha esposa Kelly Cristina pelo constante incentivo por superar a distância nos momentos de tessitura dessa tese e sobretudo pelo amor e pela alegria compartilhada aos meus filhos Guilherme e Bernardo pelos sorrisos abraços apertados e por sempre dizer te amo do tamanho do universo e ao meu filho Gustavo que em breve chegará para encher nossa casa com mais amor e alegria aos meus irmãos José Edivânia Recival Patrícia Luciana Ivone e Misael pelo apoio carinho incentivo constante ao crescimento ao meu orientador Cléber Silva por ter acolhido este trabalho pelo incentivo e orientação e pela leveza nas relações acadêmicas a minha orientadora co-orientadora professora Rosineide Magalhães pela orientação e por compartilhar seus ensinamentos colhidos em territórios quilombolas e na educação do campo a professora Estela Maris Bortoni Ricardo por ter aceitado participar desta banca pela generosidade e pelos conhecimentos sociolinguísticos compartilhados com seus alunos a professora Paula Cubucci por ter aceitado participar desta banca pela generosidade por acompanhar e incentivar minha trajetória desde o mestrado a professora Vera Aparecida pela orientação durante o mestrado por me apresentar o quilombo-mesquita e os caminhos da etnografia e também pela generosidade a professora Francisca Cordelia pela generosidade pelos ensinamentos e por trilhar suas lutas e por compartilhar suas lutas contra as injustiças injustiças sociais a professora Tânia rezende pela generosidade pelos ensinamentos e por compartilhar pela generosidade pelo ensinamento por ter aceitado participar desta banca pelas leituras compartilhadas e principalmente professora Tânia por regar com todo o seu conhecimento ancestral as minhas energias no momento de fragilidade você sabe como você regou essas energias aos amigos Gaziele Aparecida Ana Moura Marcelo Fabiano Juscelino Nascimento Roberta Ribeiro Marlene Maria Soninha Guedes Luiz são tantos nomes pela amizade pela alegria pelos desafios e vivências durante a trajetória acadêmica as colegas do GECAL do Soleduc e do GEMPEX a Cida Souza pela amizade pelas valiosas contribuições durante o doutorado e pelas lutas sociais compartilhadas a Universidade de Brasília pela oportunidade de trilhar caminhos memoráveis da graduação ao mestrado e finalmente ao povo do quilombo mesquita pelo acolhimento em seu território ancestral e por revelar os seus modos comunitários de resistir e resistir a todos vocês e muito obrigado parabéns a sua família aos seus pais a todos os professores e a comunidade mesquita também trabalha essa contribuição parabéns obrigado Obrigado, professora Rosilene. Beijo grande, Dinei. Foi um prazer que você esteja, professora Estela, professora Vera, pessoal do Quilombo Mesquita, amigos que vieram aqui prestigiar. Que alegria compartilharmos esse momento. Obrigada. Obrigada, realmente, para quem está aí nos acompanhando desde o início. Muito obrigada pela contribuição e generosidade. Obrigada, Kleber, pela parceria. Obrigada, professora Estela, por estar nos ensinando mais e mais. Muito obrigada, Tânia, é um prazer ver ela. Muito obrigada, um abraço. Muito agradeço. Parabéns, Dinei. Parabéns, obrigada. Dinei, seu vasinho de energia está aqui, bem atrás de mim. Está aqui. Obrigada, Vera. Um abraço para você e todo mundo. Gente, tchau, eu vou sair. Kleber, depois que a gente conversa, e Edinei também. Parabéns. Eu também vou sair. Um beijo a todos. Beijo, beijo a todos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Parabéns, Edinei. Curta o seu dia hoje. Parabéns. E aí Parabéns. E aí E aí Amém.